Diretamente da Biblioteca do Alquimista Dourado. O livro Magia Prática. O caminho para tornar-se um verdadeiro adepto. Por Franz Bardon. Introdução. Quem porventura pensa em encontrar nesta obra só uma coleção de receitas com as quais poderá alcançar fama, riqueza, e poder sem nenhum esforço, ou, então tenciona a derrotar seus inimigos, com certeza vai se decepcionar, e desistir de ler este livro. Muitas seitas, e escolas espirituais, vêem no termo magia, nada além de simples feitiçaria, e pactos com os poderes obscuros. Por isso, não é de se admirar quando, e simples menção da palavra já provoca uma espécie de horror em certas pessoas. Os prestigitadores, mágicos de palco, xalatãs, ou como são chamados, fazem um mau uso do conceito de magia, o que até hoje contribuiu muito para que esse conhecimento mágico fosse sempre tratado com um certo desdém. Já nos tempos antigos os magos eram considerados grandes iniciados, até a palavra magia provém deles. Os assim, chamados mágicos não são iniciados, mas só forjadores de mistérios que geralmente se aproveitam da ignorância, e da credulidade de um indivíduo, ou de todo um povo, para alcançar seus objetivos egoístas através da farsa, e da mentira. Mas o verdadeiro mago despreza esse procedimento. Na realidade a magia, é uma ciência divina. Na verdadeira acepção da palavra, ela, é o conhecimento de todos os conhecimentos, pois nos ensina como conhecer, e utilizar as leis universais. Não há diferença entre magia, e misticismo, ou qualquer outro conceito com esse nome, quando se trata da verdadeira iniciação. Sem se considerar o nome que essa, ou aquela visão de mundo lhe dá, ela deve ser realizada seguindo as mesmas bases, as mesmas leis universais. Levando em conta as leis universais da polaridade entre o bem, e o mal, ativo, e passivo, luz, e sombra, toda a ciência pode ser aplicada para objetivos maléficos, ou benéficos. Como, por exemplo, uma faca que normalmente só deve ser utilizada para cortar o pão, nas mãos de um assassino pode transformar-se numa arma perigosa. As determinantes são sempre as particularidades do caráter de cada indivíduo. Essa afirmação, vale também, para todos os âmbitos do conhecimento secreto. Neste livro, escolhi para meus alunos, como símbolo da iniciação, e do conhecimento mais elevado, a denominação magia. Muitos leitores sabem que o tarô, não é só um jogo de cartas destinado à adivinhação, mas sim um livro simbólico iniciático que contém grandes segredos. A primeira carta desse livro representa o mago, que configura o domínio dos elementos, e apresenta a chave para o primeiro arcano, o mistério cujo nome, é impronunciável, o tetragrammatum, o jod, re, val, re, cabalístico, ponto é, por isso, que a porta da iniciação, é o mago, e o próprio leitor desta obra poderá reconhecer a grande gama de aplicações dessa carta, e o quanto ela, é significativa. Em nenhuma obra publicada até agora, o verdadeiro significado da primeira carta do tarô foi tão claramente descrito como neste meu livro. Este sistema, montado com o maior cuidado, e a mais extrema ponderação, não é um método especulativo, mas o resultado positivo de 30 anos de pesquisa, de exercícios práticos, e de repetidas comparações com muitos outros sistemas das mais diversas lojas maçônicas, sociedades secretas, e de sabedoria oriental, acessíveis somente aos excepcionalmente dotados, e alguns raros eleitos. Portanto, é bom lembrar, partindo da minha própria prática, e indo de encontro à prática de muitos, que com certeza ele já foi aprovado, sobretudo pelos meus alunos, e considerado o melhor, e mais útil dos sistemas. Mesmo assim, ainda não foi dito, e também, não quero afirmar que este livro descreve todos os problemas da magia, ou do misticismo. Se quiséssemos escrever tudo sobre esse conhecimento tão elevado, então teríamos que preencher compêndios inteiros. Mas com toda a certeza pode-se dizer que esta obra, é realmente a porta de entrada para a verdadeira iniciação, a primeira chave para a utilização das leis universais. Também não nego que em obras de diversos autores podemos encontrar aqui, e ali alguns trechos explicativos, mas dificilmente o leitor encontrará uma descrição tão precisa da primeira carta do tarot num único livro. Não poupei esforços no sentido de ser o mais claro possível em cada etapa do curso, tornando as grandes verdades acessíveis a qualquer um, apesar de ter encontrado dificuldades para colocá-las em palavras simples, a fim de que fossem compreendidas por todos. Se sim, meu esforço deu resultados, é uma constatação que deixo a critério dos leitores. Em alguns casos precisei deliberadamente repetir certas afirmações para enfatizar alguns trechos especialmente importantes, e poupar o leitor de um eventual trabalho de folhear constantemente o livro. Muitas vezes, já ouvi pessoas se queixarem de que interessados, e alunos das ciências ocultas não teriam a oportunidade de serem iniciados pessoalmente por um mestre, ou guru, e que por causa disso, o acesso ao verdadeiro conhecimento só seria possível para os excepcionalmente dotados, ou abençoados. Muitos dos verdadeiros buscadores seriam obrigados a consultar pilhas de livros para pelo menos aqui, e ali conseguir pescar alguma pérola de verdade. Portanto, quem se preocupa seriamente com a própria evolução, e deseja obter esse conhecimento sagrado, não só por pura curiosidade, ou pela satisfação de suas paixões mais imediatas, encontrará nesta obra o guia certo da iniciação. Nenhum iniciado encarnado, por mais elevado que seja o seu grau de iniciação, pode oferecer ao aluno mais para o seu começo de aprendizado do que é oferecido neste livro. Caso o aluno sincero, e leitor atencioso o encontre neste livro o que ele até hoje procurou em vão, então a obra cumpriu totalmente a sua missão. A figura do mago A primeira carta do tarô Explicação do seu simbolismo Os reinos mineral, vegetal, e animal, estão simbolicamente expressos na parte inferior da carta. A mulher, à esquerda, e o homem, à direita, são o mais, plus, e o menos, minus, da pessoa. No meio deles há um ser hermasfrodita, homem, e mulher numa única pessoa, como sinal do equilíbrio entre os princípios masculino, e feminino. Os fluidos elétrico, e magnético, estão representados pelas cores vermelho, e azul, o fluido elétrico pelo vermelho, e o magnético pelo azul. Na mulher a região da cabeça, é elétrica, de cor vermelha, e a região genital, e magnética, de cor azul, no homem ocorre o inverso. Sobre o hermafrodita há o globo, como marca da esfera terrestre, sobre a qual se configura o mago com os quatro elementos. Sobre o homem estão os elementos ativos, o elemento fogo na cor vermelha, e o ar na cor azul. Sobre a mulher estão os elementos passivos, o elemento água na cor verde, e o elemento terra na cor amarela. O meio, subindo pela figura do mago até a esfera terrestre, é violeta escuro como sinal do princípio do Akasha. Sobre a cabeça do mago está desenhada uma flor de lótus prateada, com uma moldura de ouro, e uma faixa invisível como coroa, é o sinal da divindade. No seu interior uma pedra vermelha, um rubi, que é a pedra dos sábios, é também, o símbolo da quinta essência de toda a ciência hermética. No fundo à direita está o sol, amarelo dourado, e à esquerda a lua, branco prateada, como o plus, e o minus no macro, e no microcosmo, ou os fluidos elétrico, e magnético. Sobre a flor de lótus a criação, é simbolizada por uma esfera, que no seu interior retrata o símbolo da força geratriz plus, e minus, o ato criador, e gerador do universo. O infindável, eterno, ilimitado, e não criado, é expresso simbolicamente pela palavra um, e pela cor violeta escuro passando ao preto. O grande segredo do tetragrammatum, ou o jode, re, val, recabalístico. O que está em cima, é também, o que está embaixo. Hermestre o Megisto. Por Franz Bardom. Sobre os elementos. Tudo que foi criado, o macrocosmo, e o microcosmo, portanto, o grande, e o pequeno mundos, formaram-se através dos elementos. Por causa disso, pretendo, já no começo da iniciação, ocupar-me justamente dessas forças, e mostrar especialmente sua profundidade, e seu múltiplo significado. Até hoje se falou muito pouco, na literatura oculta, sobre as forças dos elementos, por isso, resolvi assumir a tarefa de tratar desse assunto ainda inexplicado, e erguer os véus que encobrem as suas leis. Não é nada fácil esclarecer os não iniciados, de modo a levar ao seu conhecimento não só a existência, e a ação desses elementos, mas também, dar a esses leitores a possibilidade de trabalhar posteriormente com essas forças na prática. O universo todo iguala-se ao mecanismo de um relógio, com engrenagens mutuamente dependentes. Até mesmo o conceito da divindade como a entidade de alcance mais elevado, pode ser classificado de modo análogo aos elementos, em certos aspectos. Há mais detalhes sobre isso, no capítulo que trata do conceito de Deus. Nos escritos orientais mais antigos, os elementos são definidos pelos tatuás. Na nossa literatura europeia só lhes damos atenção na medida em que enfatizamos seus bons efeitos, ou apontamos suas influências desfavoráveis. O que quer dizer, portanto, que sob a influência dos tatuás determinadas ações podem ser levadas adiante, ou devem ser deixadas de lado? Não há dúvidas sobre a autenticidade desse fato, mas tudo que nos foi revelado até hoje aponta só para um aspecto muito restrito dos efeitos dos elementos. A prova dos efeitos dos elementos em relação aos tatuás, para o uso pessoal, consta de modo suficientemente explícito nas obras astrológicas. Porém eu penetro mais profundamente no segredo dos elementos, e, por isso, escolho uma outra chave, aliás análoga à astrológica, mas que não tem nada a ver com ela. Pretendo ensinar as diversas maneiras de utilizar essa chave até agora desconhecida para o leitor. Trato cada uma das funções, analogias, e efeitos dos elementos, em sequência, e com mais detalhes, nos capítulos subsequentes. Além de desvendar o seu lado teórico, também, mostro a sua utilização prática, pois é justamente nela que reside o maior arcano. Sobre esse grande conhecimento secreto dos elementos já se escreveu no mais antigo livro da sabedoria esotérica, o tarô, cuja primeira carta, o mago, representa o conhecimento, e o domínio dos elementos. Nessa primeira carta os símbolos são, a espada, que simboliza o elemento fogo, o bastão, que simboliza o elemento ar, o cálice, o elemento água, e as moedas o elemento terra. Aqui podemos perceber que já nos antigos mistérios apontava-se o mago como primeira carta do tarô, e assim, se escolheu o domínio dos elementos como primeiro ato da iniciação. Em homenagem a essa tradição quero, também, dedicar a maior atenção, sobretudo a esses elementos, pois como veremos adiante, a chave para os elementos, é um meio universal com o qual se pode solucionar todos os problemas que surgem. De acordo com os indianos, a sequência dos tatuás, é a seguinte. Acaixa, o princípio etérico, ovo negro. Tejas, o princípio do fogo, triângulo vermelho. Oaju, o princípio do ar, círculo azul. Apas, o princípio da água, crescente e prateado. Pritivi, o princípio da terra, quadrado amarelo. De acordo com a doutrina em duas quatro tatuás mais densos formaram-se a partir do quinto tatuá, o princípio akáshico. Por isso, o akasha, é o princípio original, e, é considerado como a quinta força, assim, chamada quinta essência. Esclarecimentos mais detalhados sobre o akasha, o elemento mais sutil de todos, serão apresentados ao leitor no capítulo correspondente. As características específicas de cada elemento, também serão mencionadas, em todos os capítulos subsequentes. Iniciando-se nos planos mais elevados, e descendo até a matéria mais densa, inferior. Como o próprio leitor poderá perceber, não será uma tarefa fácil analisar um segredo tão grande da criação, e colocá-lo em palavras. De modo a dar a todos a possibilidade de penetrar nesse assunto, e construir uma imagem plástica dele. Mais adiante, falarei também, sobre a decomposição dos elementos. Além de mostrar seu valor prático, para que cada cientista, seja ele químico, médico, hipnotizador, ocultista, mago, místico, cabalista, yogui, etc. Posso extrair disso, a sua utilização na prática. Se eu conseguir informar o leitor a ponto de pelo menos permitir que ele penetre nesse assunto, sabendo utilizar a chave prática naquele campo do conhecimento que lhe agrada mais. Então o objetivo do meu livro terá sido alcançado. O princípio do fogo. Tejas, triângulo vermelho. Como tivemos oportunidade de mencionar, o Akasha, ou princípio etérico, é origem da criação dos elementos. O primeiro elemento que de acordo com os escritos orientais nasceu do Akasha, é Tejas, o princípio do fogo. Esse elemento, como todos os outros, não age só em nosso plano denso, material, mas em tudo o que foi criado. As características básicas do princípio do fogo são o calor, e a expansão, é, por isso, que no começo da criação tudo era fogo, e luz. A Bíblia, também diz, fiat lux, que se faça luz. Naturalmente a base da luz, é o fogo. Cada elemento, inclusive o fogo, possui duas polaridades, a ativa, e a passiva. Plus, e minus, mais, e menos. A plus, é a construtiva, criadora, geradora, enquanto que, e minus é, e desagregadora, exterminadora. Sempre se deve considerar essas duas características básicas de cada elemento. As religiões atribuem o bem ao lado ativo, e o mal ao lado passivo, mas em princípio o bem, e o mal não existem, eles são apenas conceitos da condição humana. No universo não existem coisas boas, ou más, pois tudo foi criado segundo leis imutáveis. É justamente nessas leis, que se reflete o princípio divino, e só na posse do conhecimento dessas leis, é que podemos nos aproximar do divino. A explosão, é inerente ao princípio do fogo, e será definida como fluido elétrico para fins de formação de uma imagem. Sob esse conceito nominal compreende-se não só a eletricidade material, densa, apesar de ter com esta uma condição análoga, como veremos a seguir. Naturalmente torna-se claro para qualquer pessoa que a característica da expansão, é idêntica à da extensão. Esse princípio do elemento fogo, é ativo, e latente em tudo o que foi criado, portanto, em todo o universo. Desde o menor grande areia até as coisas visíveis, e invisíveis mais elevadas. No capítulo anterior, tomamos conhecimento da criação, e das características do elemento positivo fogo. Neste capítulo descreve o princípio contrário, o da água. Assim, como o fogo, ele também, se formou a partir do akasha, o princípio etérico. Em comparação com o fogo, porém, ele possui características totalmente opostas. Suas características básicas são o frio, e a retração. Aqui também, se tratam de dois polos. O polo ativo, que é construtivo, doador de vida, nutriente, e preservador. E o negativo, igual ao do fogo, desagregador, fermentador, decompositor, dissipador. Como o elemento água possui em si a característica básica da retração, ele deu origem ao fluido magnético. Tanto o fogo quanto a água agem em todas as regiões. Segundo a lei da criação, o princípio do fogo não poderia existir se não contivesse um polo oposto, ou seja, o princípio da água. Esses dois elementos, fogo, e água, são aqueles elementos básicos com os quais tudo foi criado. Por causa disso, é que em todos os lugares sempre temos que contar com dois elementos principais como polaridades opostas, além do fluido magnético, e elétrico. O princípio do ar. O aju, círculo azul. Outro elemento que se formou a partir do akasha, é o ar. Os iniciados encaram esse princípio não como um elemento real, mas colocam-o numa posição intermediária entre o princípio do fogo, e o da água. O princípio do ar, como meio, por assim, dizer, produz um equilíbrio neutro entre os efeitos passivo, e ativo do fogo, e da água. Através dos efeitos alternados dos elementos passivo, e ativo do fogo, e da água, toda a vida criada tomou-se movimento. Em seu papel intermediário, o princípio aéreo assumiu do fogo a característica do calor, e da água da umidade. Sem essas duas características a vida não seria possível, além disso, elas, também conferem, ao princípio aéreo, duas polaridades, no efeito positivo, a da doação da vida, e no negativo, a exterminadora. Quanto aos elementos citados, devemos acrescentar que não se tratam de fogo, água, e ar comuns. Os elementos, na verdade, são aspectos do plano material denso, mas sim de características universais dos elementos. O princípio da terra. Prit-V, quadrado amarelo. Já dissemos que o princípio do ar não representa propriamente um elemento em si, e essa afirmação vale também, para o princípio da terra. Isso significa que, do efeito alternado dos três elementos mencionados em primeiro lugar, o elemento terra formou-se por último, pois através de sua característica específica, a solidificação, ela integra em si todos os outros três. Foi justamente essa característica que conferiu uma forma concreta aos três elementos. Ao mesmo tempo, porém, foi introduzido um limite ao seu efeito, o que resultou na criação do espaço, da dimensão, do peso, e do tempo. Em conjunto com a terra, o efeito recíproco dos outros três elementos tomou-se quadripolar. O fluido na polaridade do elemento terra, é eletromagnético. Como todos os elementos são ativos no quarto elemento, o da terra, toda a vida criada pode ser explicada. Foi através da materialização da vida nesse elemento que surgiu o fiat, o faça-se. Outras explicações mais detalhadas dos efeitos específicos dos elementos nas diversas esferas, e reinos, como no reino da natureza, no reino animal, no reino humano, etc. Poderão ser encontradas no conteúdo subsequente do livro. O importante, é que o leitor consiga ter uma ideia geral do funcionamento, e dos efeitos dos princípios dos elementos em todo o universo. A luz. O princípio do fogo, é a base da luz, sem ele a luz jamais poderia existir. Por isso, ela, é um dos aspectos do fogo. Todos os elementos do fogo podem ser convertidos em luz, e vice-versa. É, por isso, que a luz contém todas as características específicas, é luminosa, penetrante, expansiva. O oposto da luz, é a escuridão, que surgiu do princípio da água, e possui as características específicas opostas às da luz. Sem a escuridão, a luz não só seria irreconhecível, como não poderia existir. Assim, podemos perceber que a luz, e a escuridão surgiram a partir da alternância de dois elementos, ou seja, do fogo, e da água. Em seu efeito, a luz possui a característica positiva, e a escuridão a negativa. Essa alternância ocorre em todas as regiões. O acaxa, ou princípio etérico. Ovo negro. Na descrição dos elementos, eu mencionei que estes surgiram a partir do princípio etérico. Por causa disso, ele, é o mais elevado de todos, o mais poderoso, e inimaginável. Ele, é a origem, o fundamento de todas as coisas, e de toda a criação. Em resumo, ele, é a esfera primordial. É, por isso, que o acaxa, é isento de espaço, e de tempo. Ele, é o não criado, o incompreensível, o indefinível. As religiões chamam-no de Deus. Ele, é a quinta força, a força primordial. Ele, é aquilo que contém tudo o que foi criado, e que mantém tudo em equilíbrio. É a origem, e a pureza de todos os pensamentos, e ideias. É o mundo das coisas primordiais no qual se mantém tudo o que foi criado, desde as esferas mais elevadas até as mais baixas. É a quinta essência dos alquimistas. É tudo em todas as coisas. Karma, a lei de causa, e efeito. Uma lei imutável que possui seu aspecto característico justamente no princípio do acaxa, é a lei de causa, e efeito. Toda causa provoca um efeito correspondente. Essa lei vale, em todos os lugares, como a lei suprema. Assim, toda ação tem como consequência um determinado efeito, ou produto. Por isso, o karma deve ser considerado não só uma lei para nossas boas ações, como prega a filosofia oriental, mas, como podemos perceber nesse caso, seu significado chega a ser bem mais profundo. Instintivamente, as pessoas sentem que todo o bem só produz bons frutos, e todo o mal tem como consequência a produção de coisas más, ou como diz a boca do povo, o que o homem semeia, ele colhe. Essa lei irrevogável deve ser conhecida, e respeitada por todos. A lei da causa, e efeito também, é inerente aos princípios dos elementos. Não quero aprofundar-me nos detalhes dessa lei, que, aliás, podem ser expressos em poucas palavras, porque eles são claros, e lógicos para a mente de qualquer pessoa. A lei da evolução, ou do desenvolvimento, também se subordina, a lei da causa, e efeito, é, por isso, que o desenvolvimento, é um aspecto da lei do karma. O corpo humano. O homem, e a imagem verdadeira de Deus, portanto, ele foi criado segundo o retrato do universo. Tudo que se encontra no universo numa escala maior, reflete-se no homem numa escala menor. É, por isso, que o homem, é definido como um microcosmo, em contraposição ao universo como um macrocosmo. Ao pé da letra, podemos dizer que no homem está refletida toda a natureza, e o objetivo desse capítulo, é ensinar, e observar, conhecer, e dominar essa verdade. Não pretendo aqui descrever os processos físicos do corpo, pois essa descrição pode ser encontrada em qualquer obra especializada. O que eu quero, é ensinar aos leitores como observar o homem do ponto de vista hermético, e como utilizar nele a chave básica, isto é, os efeitos dos elementos. Há um famoso ditado que diz, num corpo sadio, uma mente sadia. No estudo do homem veremos como a profunda, e verdadeira afirmação dessa pequena frase. Mas com certeza vocês perguntarão, o que é afinal a saúde do ponto de vista hermético? Nem todo mundo terá condições de responder a essa pergunta imediatamente, a maioria dará uma explicação bastante individual à questão da saúde. Do ponto de vista hermético, a saúde, é encarada como uma harmonia total das forças que operam no corpo, relativamente às características básicas dos elementos. Não há nem mesmo a necessidade da predominância de uma desarmonia muito grande dos elementos para que o efeito se torne visível sob a forma de algo que chamamos de doença. A desarmonia em forma de doença, já é uma perturbação importante nas regiões do corpo, em que operam os elementos. É, por isso, que o futuro iniciado deve considerar como condição básica uma cuidadosa atenção com o seu corpo. A expressão externa do corpo, é como uma bela vestimenta, e, sob todos os aspectos, tanto no maior, quanto no menor, a beleza, também é, um aspecto da natureza divina. A beleza, não é só aquilo que nos agrada, ou nos é simpático, pois, e simpatia, e antipatia, dependem dos efeitos recíprocos dos elementos. A saúde efetiva, é muito mais uma condição básica para a elevação espiritual. Se quisermos morar bem, temos que arrumar nossa moradia, nossa casa, o mesmo acontece com o nosso corpo, que deve ser belo, e harmonioso. De acordo com a lei universal, os elementos têm determinadas funções no corpo, principalmente a construção, a manutenção, e a decomposição. A parte positiva do corpo, isto é, a construtiva, corresponde ao lado positivo, ou ativo dos elementos. A parte mantenedora, ou compensadora, é assegurada pela função agregadora dos elementos, isto é, a neutra, e a parte decompositora, ou deteriorante, é comandada pelas características negativas dos elementos. Assim, por exemplo, cabe ao princípio do fogo na sua forma ativa, com seu fluido elétrico, a atividade expansiva, construtora, e ativa, e na sua forma negativa o contrário. O princípio da água na sua forma ativa, influencia a atividade construtora dos diversos líquidos no corpo, e na sua forma negativa, a atividade decompositora. O princípio do ar tem a função de regular o fluido elétrico do fogo, e o fluido magnético da água no corpo, a mantê-los em equilíbrio. Por isso, ele, é definido como o elemento neutro, ou mediador. Como foi dito na chave básica sobre as forças do princípio da terra, este último tem a função de manter agregadas as funções dos outros três elementos. Na forma ativa do elemento, do princípio da terra, o efeito, é vitalizante, fortalecedor, construtor, mantenedor, etc., e na sua forma negativa é ao contrário. Ao princípio da terra, corresponde, tanto o progresso, ou crescimento, quanto o envelhecimento do corpo. Poderíamos, ainda, apresentar muitas analogias, sobre os efeitos dos elementos no corpo, mas, a explicação acima, deveria, em princípio, ser suficiente. Os iniciados de todos os tempos nunca descreveram em por menores os efeitos dos elementos, provavelmente para evitar o seu uso indevido, mas eles os conheciam muito bem. Dividiam o homem em três conceitos básicos, atribuindo a cabeça ao princípio do fogo, o ventre ao da água, e o tórax ao do ar, este último como princípio mediador entre o fogo, e a água. A primeira vista, é evidente que os iniciados definiram corretamente essa divisão do homem, pois tudo o que é ativo, portanto, o que é ígneo, ocorre na cabeça, enquanto no ventre ocorre o contrário, o trabalho dos líquidos, o aquoso, o eliminador, etc. O tórax está subordinado ao ar, e possui, da mesma forma, um papel mediador, pois a respiração que ali ocorre, é mecânica. Finalmente o princípio da terra, com sua coesão, ou sua força agregadora, compõe todo o corpo humano, com todos os seus ossos, e sua carne. Mas alguém sempre perguntará, onde, e de que modo se apresenta o acaxa, ou princípio etérico, no corpo material denso. Após uma reflexão mais profunda, todos poderão responder a essa pergunta por si mesmos, isto é, de que o princípio etérico na sua forma material densa está contido no sangue, e no sêmen, e no efeito recíproco destes últimos na matéria vital, ou vitalidade. Como vimos anteriormente, o elemento fogo produz no corpo o fluido elétrico, e o elemento água produz o magnético. Cada um desses fluidos possui dois polos de irradiação, o ativo, e o passivo, e os efeitos recíprocos diretos, e alternados dos quatro polos igualam-se a um magnético quadripolar, idêntico ao mistério do tetragrammaton, o jode, re, val, re dos cabalistas. Por isso, é que o fluido eletromagnético no corpo humano, em sua irradiação para o exterior, é o magnetismo vital, chamado de onde, ou de qualquer outro nome que se queira dar. Na pessoa destra o lado direito do corpo, é elétrico ativa, e o lado esquerdo o magnético passiva. Na pessoa canhota ocorre o contrário. A intensidade de irradiação desse fluido eletromagnético depende da capacidade, da intensidade do efeito dos elementos no corpo. Quanto mais saudável, e harmoniosamente se operar o efeito dos elementos no corpo, tanto mais forte, e pura será a irradiação. Com a ajuda de determinados exercícios, assim, como através de uma postura correta, e uma observação precisa dessas leis, a capacidade, e a intensidade de ação desse fluido eletromagnético, ou onde, poderá aumentar, ou diminuir conforme a necessidade. O modo como isso ocorre será descrito com mais detalhes na parte prática desta obra. Tanto o fluido elétrico quanto o magnético não tem nenhuma relação direta com a eletricidade, ou magnetismo que conhecemos, mas lhes são análogos. Essa lei da analogia, é um fator muito importante na ciência hermética, e seu conhecimento possibilita o iniciado realizar, com essa chave, grandes milagres. Na nutrição esses elementos estão misturados. Sua assimilação desencadeia um processo químico, através do qual os elementos se mantêm no nosso corpo. Do ponto de vista médico, a assimilação de qualquer nutriente, em conjunto com a respiração, desencadeia um processo de combustão, no qual o hermitista vê muito mais do que um simples processo químico. Ele vê a fusão dos nutrientes, assim, como o fogo que é constantemente mantido aceso através da matéria em combustão. É, por isso, que toda a vida depende da entrada contínua de material combustível, isto é, do alimento, e da respiração. Para que cada elemento receba seu material de manutenção necessário, recomenda-se uma alimentação variada, misturada, que contenha todas as matérias básicas dos elementos. Se, por exemplo, fossemos obrigados a passar a vida toda dependendo de um único nutriente, então sem dúvida nosso corpo adoeceria, isto é, tornar-se-ia desarmônico. Através da decomposição do ar, e dos nutrientes, os elementos recebem a matéria que os preserva, mantendo assim, o vigor da sua atividade. Esse, é o modo de vida natural do homem. Se houver a falta da assim, chamada matéria desencadeadora em qualquer dos elementos, o efeito nas funções correspondentes, é imediato. Por exemplo, quando o efeito do elemento fogo no corpo se intensifica, então sentimos sede, no caso do elemento ar sentimos fome, no do elemento água sentimos frio, e no do elemento terra instala-se o cansaço. Da mesma forma, qualquer saturação dos elementos no corpo provoca reações intensificadas. Com o excesso do elemento fogo instala-se uma necessidade de movimento, e atividade, com o do elemento água intensifica-se o processo de deterioração. Uma saturação do elemento ar mostra-nos que devemos dosar a assimilação da nutrição, e uma saturação do elemento terra exerce seus efeitos em aspectos da vida sexual, mas não se evidencia necessariamente no impulso sexual carnal. Geralmente em pessoas mais velhas, esse efeito pode também, exteriorizar-se através do estímulo a uma maior atividade no trabalho, e um maior desempenho criativo. Em suas polaridades passiva, e ativa, os fluidos elétrico, e magnético tem a função de produzir os compostos ácidos do ponto de vista químico, ou eventualmente alquímico, em todos os corpos orgânicos, e inorgânicos. No sentido ativo elas são construtoras, e no negativo desagregadoras, decompositoras, e destruidoras. Assim, explica-se a função biológica do corpo. O resultado, é o ciclo da vida, ela surge, cresce, amadurece, e morre. Esse, é o destino da evolução de toda a criação. Dieta Um modo de vida sensato mantém a harmonia dos elementos no corpo. Quando surge uma desarmonia no efeito dos elementos, isto é, quando há predominância, ou enfraquecimento de um, ou outro elemento, deve-se tomar algumas providências para equilibrá-los novamente, ou pelo menos interferir favoravelmente nesse sentido. O ponto é, por isso, que, para casos específicos, costumam-se prescrever as mais diversas dietas. Já há muito tempo pessoas comuns chegaram a essa conclusão através de inúmeras observações, mas sem conseguir entender as causas precisas desses fenômenos. Quando a perturbação dos elementos, é tão grande a ponto de tornar a desarmonia visível, então não se trata mais de uma desarmonia, mas sim de uma enfermidade. Costuma-se, então logo lançar mão de meios drásticos para recompor a harmonia necessária, obter uma saúde completa, e trazer o corpo de volta ao ritmo normal. Sobre esse fundamento baseiam-se todos os métodos de cura até hoje conhecidos. Prefiro obterme da descrição de cada método de tratamento individualmente, pois todos já são amplamente conhecidos. Os métodos naturais de cura utilizam-se de efeitos térmicos, como banhos, compressas, cataplasmas, ervas, massagens, etc. O alopata usa remédios concentrados para provocar os efeitos correspondentes aos elementos, e assim, promover a recuperação da saúde. O homeopata estimula o elemento contrário através de seu remédio similias similibus curantum, para recuperar o equilíbrio do elemento ameaçado, de acordo com a sua polaridade. Ao aplicar seus remédios, o eletrohomeopata age diretamente sobre os fluidos elétrico e magnético, para através do seu fortalecimento equilibrar o elemento desarmônico, conforme o tipo de enfermidade. Polaridade Cada método de cura tem como objetivo restaurar o equilíbrio prejudicado dos elementos. Através do conhecimento dos efeitos dos elementos em nosso corpo, o magnetopata, ou magnetizador tem uma grande possibilidade de conseguir controlar suas forças, com sucesso, principalmente quando ele tem condições de despertar em si mesmo, conscientemente, o fluido elétrico, ou magnético, fortalecê-lo, e transmití-lo à parte do corpo que está em desarmonia. Dediquei um capítulo inteiro deste livro à parte prática desse tipo de tratamento. As funções completas do corpo, também deveriam, ser aqui descritas. Mas, analogamente aos efeitos dos elementos no corpo, cada parte dele, também é, influenciada por um elemento específico que age na sua polaridade. O que é interessante, é o fato de alguns órgãos conterem, no ritmo de seu funcionamento, portanto, no seu mecanismo, uma alternância do fluido elétrico de dentro para fora, e do fluido magnético de fora para dentro. O que faz com que o ritmo, e as funções em todo o organismo, consigam chegar harmônica, e analogamente ao equilíbrio. Em outros órgãos, porém ocorre o contrário, o fluido elétrico age de fora para dentro, e o magnético de dentro para fora. Esse conhecimento da irradiação polarizada, é chamado, na ciência hemética, de anatomia oculta do corpo. O conhecimento dos processos dessa anatomia oculta, é muito importante para todos os iniciados, caso eles queiram conhecer, influenciar, e controlar o seu corpo. É, por isso, que pretendo descrever aqui também, a anatomia oculta do corpo humano relativamente aos fluidos elétrico, e magnético, portanto, no âmbito dos efeitos positivo, e negativo. O magnetopata, poderá extrair uma grande utilidade dessas explicações, pois assim, ele poderá tratar a parte do corpo em questão segundo a origem da enfermidade, com o fluido elétrico, ou magnético. Esse conhecimento, também será muito útil, para as outras pessoas. A cabeça A parte anterior, é elétrica, a posterior, magnética. O lado direito, é magnético, o esquerdo, elétrico. O interior, é elétrico. Os olhos A parte anterior, é neutra, a parte posterior, também é, neutra. O lado direito, é magnético, o lado esquerdo, também é, elétrico. O interior, é magnético. As orelhas A parte anterior, é neutra, a parte posterior, também é, neutra. O lado direito, é magnético. O lado esquerdo, é elétrico. O interior, é neutro. Boca, e língua. A parte anterior, é neutra. A posterior, também é, neutra. O lado direito, é neutro. O esquerdo, também é, neutro. O interior, é magnético. O pescoço A parte anterior, é magnética. A parte posterior, é magnética. O lado direito, é magnético. O lado esquerdo, é elétrico. O lado esquerdo, é elétrico. O tórax O tórax A parte anterior, é eletromagnética. A parte posterior, é elétrica. O lado direito, é neutro. O lado direito, é neutro. O lado esquerdo, é elétrico. E o interior, é neutro. O ventre A parte anterior, é elétrica. A parte posterior, é magnética. O lado direito, é magnético. O lado esquerdo, é elétrico. O interior, é magnético. As mãos A parte anterior, é neutra. A parte posterior, é neutra. O lado direito, é magnético. O lado esquerdo, é elétrico. O interior, é neutro. Os dedos da mão direita Os lados anterior, e posterior, são neutros. Os lados direito, e esquerdo, são elétricos. O interior, é neutro. Os dedos da mão esquerda Os lados anterior, e posterior, são neutros. O lado direito, é elétrico. O lado esquerdo, também é elétrico. O interior, é neutro. Os pés As partes anterior, e posterior, são neutras. O lado direito, é magnético. O lado esquerdo, é elétrico. O interior, é neutro. Os órgãos genitais masculinos A parte anterior, é elétrica. A parte posterior, é neutra. Os lados esquerdo, e direitos, são neutros. E o interior, é magnético. Os órgãos genitais femininos A parte anterior, é magnética. A parte posterior, é neutra. Os lados direito, e esquerdo, são neutros. O interior, é elétrico. Última vértebra da coluna, junto ao ânus. As partes anterior, e posterior, são neutras. Os lados direito, e esquerdo, são neutros. O interior, é magnético. Com base nessa anatomia oculta, o iniciado pode, com a chave do magneto quadripolar, compor outras analogias segundo a sua necessidade. E nessa anatomia, o alquimista reconhece também, que o corpo humano, é um verdadeiro atanor, no qual ocorre, bem visível, o processo alquímico mais completo, a grande obra, ou a preparação da pedra dos sábios. E aqui termino o capítulo, sobre o corpo humano. Não pretendo afirmar, que considerei todos os assuntos ligados ao tema. De qualquer modo, creio que mencionei os mais importantes, aqueles relativos aos elementos, aos magnetos quadripolares, e desvendei o mistério do tetragrammaton aplicado ao corpo. O plano material denso, ou o mundo material denso. Nesse capítulo, não pretendo descrever o mundo material denso, os reinos mineral, vegetal, e animal, e nem ocupar-me dos processos físicos da natureza, pois com certeza todos já ouviram falar desses assuntos na escola. Como, por exemplo, da existência de um polo sul, e de um polo norte, da formação da chuva, das tempestades, etc. Para os futuros iniciados, esses processos têm pouco interesse. Na verdade, é bem mais útil para eles conhecer o mundo material por meio dos elementos, e de sua polaridade. Não preciso mencionar que em nosso planeta existem fogo, água, ar, e terra. O que é evidente para todas as pessoas que raciocinam logicamente. Mesmo assim, seria bom se o futuro iniciado conhecesse a origem, e o efeito de cada um dos quatro elementos, e aprendesse a usá-los corretamente de acordo com as analogias correspondentes a outros planos. Como podemos entrar em contato simultaneamente com os planos mais elevados através do conhecimento dos elementos materiais densos, é algo que será explicado em um outro capítulo sobre a aplicação prática da magia. No momento, é importante saber que na nossa terra o trabalho dos elementos, na sua forma mais sutil, ocorre da mesma maneira que no corpo humano. Se traçarmos uma analogia com o corpo humano, poderemos ver como são determinados os paralelos relativos aos elementos, e como essa analogia realmente nos parece exata. No capítulo anterior falamos sobre o modo de vida, e sobre as funções dos elementos em relação ao corpo. Quando o iniciado consegue utilizar os elementos na sua forma mais sutil, ele consegue realizar verdadeiros milagres no seu próprio corpo. E não só isso, ele pode também, afirmar que sob esse aspecto nada, é impossível. O elemento terra possui em-se um magneto quadripolar com sua polaridade, e o efeito dos outros três elementos. Na natureza o princípio do fogo na sua forma ativa exerce seu efeito como princípio vitalizador, e na sua forma negativa como princípio destruidor, e desagregador. O princípio da água possui na sua forma ativa o efeito solvente, doador de vida, e na forma negativa o contrário. O princípio do ar com sua polaridade dupla, é também, o fator neutro, equilibrador, e preservador da natureza. Em função da sua característica específica de coesão, o elemento terra tem como base esses dois grandes elementos fundamentais, o fogo, e a água. Que junto com a neutralização do princípio do ar fazem com que a terra seja considerada o elemento material mais denso. Como já mencionamos no item sobre o corpo, através da ação mútua dos elementos fogo, e a água surgem dois fluidos básicos, o elétrico, e o magnético, que, exatamente como no corpo, formaram-se de acordo com as mesmas leis, e possuem os mesmos efeitos mútuos. Por isso, esses dois elementos agem, com seus fluidos, sobre tudo o que acontece de material na terra, influenciando vários processos químicos no seu interior, e exterior, nos reinos mineral, vegetal, e animal. Em vista disso, devemos dizer que o fluido elétrico encontra-se no ponto central da terra, e o magnético na sua superfície. Esse fluido magnético da superfície da terra, apesar da característica do princípio da água, ou da coesão, mantém agregado tudo o que é material, ou composto. Através da característica específica de sua substância, e condicionado pela composição dos seus elementos, cada objeto possui, relativamente ao fluido elétrico, determinadas irradiações, as assim, chamadas oscilações de elétrons, que sofrem a atração provocada pelo fluido magnético geral de todo o mundo material. Essa atração, é chamada de peso. Assim, o peso, é uma manifestação da força de atração da terra. A força de atração do ferro, e do níquel, que todos nós conhecemos, é um pequeno exemplo, ou uma imitação daquilo que ocorre em grande escala em toda a terra. Aquilo que na terra, conhecemos, como magnetismo, e eletricidade, é, na verdade, uma manifestação do magneto quadripular, pois como todos nós sabemos, da comutação induzida, consegue-se obter a eletricidade, partindo-se do magnetismo, e da eletricidade voltar novamente ao magnetismo através de meios mecânicos. A transformação de uma na outra já é, na verdade, um processo alquímico, ou mágico, que, no entanto, foi tão vulgarizado ao longo do tempo que atualmente, não é mais encarado como alquimia, ou magia, mas foi simplesmente delegado à física. Podemos ver que nesse caso, também, se aplica o magneto quadripular. Em relação à lei do magnetismo, e da eletricidade, não só do corpo, como descrevemos no último capítulo, mas também, do mundo material denso, todo ocultista sabe que tudo o que está em cima, é também, o que está embaixo. Todo iniciado que sabe empregar as forças dos elementos, ou o grande mistério do tetragrammaton em todos os planos, também, terá condições de realizar grandes feitos em nosso mundo material, coisas que aos olhos dos não iniciados poderão parecer milagres. Porém, para o iniciado, elas não são milagres, e ele conseguirá explicar até as coisas mais intrigantes com base no conhecimento dessas leis. Todo o crescimento, o amadurecimento, toda a vida, e também, toda a morte em nossa terra dependem das leis aqui descritas. Por esse motivo, o iniciado sabe que a morte, não é a ideia de uma queda no nada, o que é considerado como um aniquilamento, ou uma morte, é só uma passagem de um estado a outro. O mundo denso e material surgiu do princípio do Akasha, o nosso já conhecido éter, e, é também, regulamentado, e mantido por ele. É assim, que se explicam todas as invenções baseadas na transmissão dos fluidos elétrico, e magnético, e que dependem de uma transmissão distância através do éter, como, por exemplo, o rádio, a telegrafia, a telefonia, e a televisão, além de muitas outras que surgirão no futuro. Mas o princípio básico, e as leis foram, são a continuarão sendo sempre os mesmos. Sobre os efeitos dos fluidos magnético, e elétrico no plano material denso, poderíamos escrever um livro inteiro bastante abrangente, e de conteúdo até emocionante. Mas o leitor dedicado que decidir trilhar o caminho da iniciação, e não se deixa intimidar pelo ar do estudo das leis básicas, acabará chegando por si mesmo ao conhecimento das variantes dessas forças, e suas características. Os frutos, e o conhecimento que lhe colherá compensarão amplamente o esforço empregado nesse trabalho. A alma, ou o corpo astral. Através das vibrações mais sutis dos elementos, dos fluidos elétrico, e magnético, e de sua polaridade, partindo do princípio do akasha, ou das vibrações sutis do éter, surgiu o homem como tal, ou a sua alma. Do mesmo modo como se desenvolvem as funções dos elementos no corpo material denso, desenvolvem-se também, as da alma, ou do assim, chamado corpo astral. A alma está ligada, ou fundida, ou fundida ao corpo através do magneto quadripolar com suas características específicas. A fusão ocorre, analogamente ao corpo, através da influência eletromagnética dos elementos. O trabalho dos elementos, o assim, chamado fluido eletromagnético da alma, é chamado por nós, iniciados, de matriz astral, ou vida. Essa matriz astral, ou fluido eletromagnético da alma, não é idêntico à aura descrita pelos ocultistas, da qual pretendo ocupar-me mais adiante. A matriz astral, ou fluido eletromagnético, é o meio aglutinante entre o corpo, e a alma. O princípio do fogo exerce na alma a também, o seu efeito construtor. O princípio da água exerce o seu efeito vitalizante, o do aros. O seu efeito equilibrador, gerador, e preservador. O corpo astral possui exatamente as mesmas funções do corpo material denso. O homem foi dotado de cinco sentidos, correspondentes aos elementos, e com a ajuda desses sentidos corpóreos, o corpo astral, ou alma assimila as percepções do mundo físico. A assimilação, e a ação dos cinco sentidos por meio do corpo astral, e do material denso ocorre através do nosso espírito imortal, mais adiante explicarei porque o espírito, é imortal. Sem a atuação do espírito na alma o corpo astral não teria vida, e se dissolveria em seus elementos componentes. Como o espírito não conseguiria exercer seu efeito sem a intermediação da alma, o corpo astral torna-se o domicílio de diversas características do espírito imortal. A oscilação dos fluidos elétrico, e magnético no espírito varia de acordo com o seu grau de evolução, e amadurecimento, e se exterioriza na alma através dos quatro temperamentos. Segundo seus elementos predominantes, podemos distinguir os temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico, e fleumático natural. O temperamento colérico nasce do elemento fogo, o sanguíneo do elemento ar, o melancólico do elemento água, e o fleumático do elemento terra. Conforme a força, e a oscilação do respectivo elemento, aparecem nas diversas características também, a energia, a força, e a expansão das alternâncias fluídicas correspondentes. Cada um desses quatro elementos que determinam o temperamento no homem possui em sua forma ativa a característica boa, ou boas, e na forma passiva as características opostas, ou ruins. Seria uma tarefa muito ampla descrever aqui com precisão os efeitos dos elementos, por isso, é melhor que o futuro iniciado descubra por si só outros efeitos, através da meditação. No caminho à iniciação, isso também tem, um motivo especial, eis alguns exemplos. O temperamento colérico possui, em sua polaridade ativa, as seguintes características boas, atividade, entusiasmo, estímulo, determinação, audácia, coragem, força criativa, zelo, etc. Na forma negativa são, voracidade, ciúme, paixões, irritação, agressividade, intemperança, impulso destruidor, etc. O temperamento sanguíneo indica em sua forma ativa as seguintes características, com penetração, esforço, alegria, habilidade, bondade, clareza, despreocupação, bom humor, leveza, otimismo, curiosidade, independência, vigilância, confiabilidade, etc. Na forma negativa, susceptibilidade, autodepreciação, bisbilhotice, falta de perseverança, esperteza, tagarelice, desonestidade, volubilidade, etc. O temperamento melancólico na sua forma ativa possui, atenção, generosidade, modéstia, afetividade, seriedade, docilidade, fervorosidade, cordialidade, compreensão, meditação, compaixão, serenidade, profundidade, credulidade, capacidade de interiorização, e de perdão, ternura, etc. Na sua forma negativa possui, indiferença, derrotismo, timidez, falta de participação, inflexibilidade, indolência, etc. O temperamento fleumático na sua forma ativa possui, atenção, presença, perseverança, ponderação, determinação, seriedade, firmeza, escrupulosidade, solidez, concentração, sobriedade, pontualidade, descrição, objetividade, precisão, senso de responsabilidade, confiabilidade, prudência, resistência, consequência, etc. Na forma negativa, insipidez, desleixo, autodepreciação, indiferença, falta de consciência, aversão ao contato humano, lentidão, falta de agilidade, indolência, desconfiança, laconicidade, etc. As características dos temperamentos formam, de acordo com a característica predominante, a base do caráter da pessoa. A intensidade das características que sobressaem externamente dependem da polaridade, portanto, dos fluidos elétrico, e magnético. A influência global do efeito dos temperamentos produz uma irradiação que chamamos tecnicamente de aura, mas não podemos comparar a aura matriz astral, pois há uma enorme diferença entre as duas. A matriz astral, é a matéria aglutinante entre o corpo, e a alma, enquanto que a aura, e a irradiação do efeito dos elementos nas diversas características, e justifica-se na sua forma ativa, ou passiva. Essa irradiação provoca na alma toda uma certa vibração, que corresponde a uma determinada cor. Com base nessa cor o iniciado tem a possibilidade de reconhecer, com sua visão astral, a própria aura, ou a de um outro ser. O vidente pode então, com a ajuda da aura de uma pessoa, não só de descobrir o seu caráter básico, mas também, os efeitos da polaridade e da oscilação de sua alma, e eventualmente influenciá-la. Esse tema será tratado com mais detalhes num capítulo à parte, que fala da introspecção. Portanto, vimos aqui que o temperamento da pessoa influencia seu caráter, e a sua atuação conjunta dá origem à irradiação da alma, ou aura. Não é à toa que os iniciados, e santos são retratados com uma aureola ao redor da cabeça, que corresponde à aura aqui descrita. Além do caráter, dos temperamentos, e do trabalho do fluido eletromagnético, o corpo astral ainda possui dois centros no cérebro, que são, no cérebro maior, a consciência normal, e no cérebelo oposto da consciência normal, ou seja, a subconsciência. No capítulo o espírito descreve os detalhes de suas funções. A alma está dividida de acordo com os elementos, de maneira tão precisa quanto o corpo. As funções, forças, e características anímicas têm também, sua morada na alma, elas formam determinados centros, analogamente a todos os elementos, e que a filosofia hindu chama de lótus, conhecidos também, por chakras. Na doutrina hindu despertarga-se lótus, é chamado de kundalini yoga. Não pretendo fazer aqui um relato detalhado sobre os lótus, ou centros, pois qualquer pessoa poderá conhecê-los na literatura especializada. Vou mencioná-los rápida, e superficialmente dizendo que o centro mais baixo, é o assim, chamado muladhara, ou centro da terra, e localiza-se na parte inferior da coluna. O centro seguinte, é o da água, e localiza-se na região dos órgãos sexuais, e na terminologia hindu, é chamado de suadistana. O centro do fogo, como ponto central da alma, encontra-se na região do umbigo, e, é chamado de manipura. O centro do ar, elemento equilibrador, encontra-se na região do coração, e, é chamado de anarrata. O centro do éter, ou princípio do akashi, está na região do pescoço, e chama-se visuda. Um outro centro, da vontade, da razão, e do intelecto localiza-se entre as sobrancelhas, e, é chamado de ágina. O centro mais elevado, e divino, é o lótus das mil folhas, chamado de sahasara, do qual nascem, e são influenciadas todas as forças dos outros centros. Iniciando-se no centro superior, mais elevado, descendo ao longo das costas até o centro mais baixo, o da terra, como se fosse um canal. Temos o assim, chamado sushuna, ou nosso já conhecido princípio do akasha, que faz a ligação entre todos os centros, e os regula. Falarei mais adiante do despertar da força espiral de cada um dos centros. Na descrição da alma precisamos descobrir a conexão dos elementos com a sua polaridade plus, e minus, e tentar retratá-la com clareza. Podemos ver que tanto o corpo quanto a alma, com suas atuações, vivem, e trabalham, mantêm-se, ou destroem-se segundo as leis imutáveis do magneto quadripolar, portanto, do mistério do tetragrammaton. Se o aprendiz da iniciação meditar sobre isso com cuidado, terá uma visão clara da função do corpo, e também, da alma, e poderá imaginar corretamente as suas interações mútuas segundo as leis primordiais. O plano astral. É muitas vezes, definido como a quarta dimensão, não foi criado a partir dos quatro elementos, mas, é um grau de densidade do princípio de akasha, portanto, de que tudo o que já aconteceu no passado, acontece no presente, e acontecerá no futuro, no mundo material, enfim, tudo o que contém sua origem, sua regulamentação, e sua existência. Como já referimos, em sua forma mais sutil, akasha, é o nosso velho conhecido éter, no qual, entre outras coisas, propagam-se as ondas elétricas, e magnéticas. Ele, é também, a esfera das vibrações, de onde se originam a luz, o som, a cor, o ritmo, e com estes toda a vida que existe. Como o akasha, é a origem de todo ser, naturalmente, e nele há um reflexo de tudo, de tudo o que já aconteceu no passado, acontece no presente, e acontecerá no futuro. É, por isso, que consideramos o plano astral como a emanação do eterno, sem começo nem fim, e que, portanto, é isento de espaço, e de tempo. O iniciado, que consegue alcançar esse plano, encontra tudo nele, mesmo quando se tratam de fatos ocorridos no passado, que ocorrem no presente, ou ocorrerão no futuro. A amplitude do alcance da sua percepção, depende do seu grau de aperfeiçoamento. O plano astral, é definido pela maioria das religiões, pelos ocultistas, e espiritualistas como além. Mas, para o iniciado, torna-se claro que não existe um aquém, ou um além, e, é, por isso, que ele não teme a morte, cujo conceito lhe é estranho. Se porventura, através do trabalho de decomposição dos elementos, ou de uma súbita ruptura, dissolver-se a matriz astral, que é a matéria aglutinante entre o corpo material denso, e o corpo astral, instala-se aquilo que chamamos geralmente de morte, mas que na realidade, é só uma passagem do mundo terreno ao mundo astral. Baseado nessa lei, o iniciado não conhece o medo da morte, pois ele sabe que não irá para o desconhecido. Através do controle dos elementos, ele também, pode, além de muitas outras coisas, tentar soltar sua matriz astral, e produzir a separação espontânea do corpo astral de seu invólucro terreno. Desse modo, ele consegue visitar, com seu corpo astral, as regiões mais distantes, viajar aos mais diferentes planos, e muito mais. Quanto a isso, existem lendas sobre os santos que foram vistos em vários lugares ao mesmo tempo, onde até exerciam suas atividades. O plano astral possui diversos tipos de habitantes. São, sobretudo, as pessoas que já deixaram o mundo terreno, e que habitam o grau de densidade correspondente ao seu grau de amadurecimento espiritual, o que de acordo com as religiões, é chamado de céu, ou inferno, mas que os iniciados interpretam só simbolicamente. Quanto mais perfeito, nobre, e puro o ser, tanto mais puro, e sutil o grau de densidade do plano astral em que ele ficará. O seu corpo astral vai se dissolvendo aos poucos, adaptando-se ao grau de vibração do respectivo patamar do plano astral, até tornar-se idêntico a ele. Essa identificação depende, portanto, do amadurecimento, e da perfeição espirituais alcançados no mundo terreno pelo ser em questão. Além disso, o plano astral, é habitado por muitos outros seres, dos quais cito apenas alguns. Assim, temos, por exemplo, os seres elementais, que tem só uma, ou algumas poucas características, de acordo com as oscilações predominantes dos elementos. Eles se mantêm pelo mesmo tipo de oscilação do homem, que lhe envia ao plano astral. Dentre esses seres há, inclusive, alguns que alcançaram um certo grau de inteligência. Alguns magos utilizam-se dessas forças inferiores para seus objetivos egoístas. Outro tipo de ser são as chamadas larvas, atraídas à vida consciente, ou inconscientemente pelo pensamento através da matriz astral. Na verdade, elas não são seres concretos, mas somente formas que se mantêm vivas pelas paixões do mundo animal, no patamar mais baixo do mundo astral. Seu impulso de autopreservação pode trazê-las à esfera daquelas pessoas cujas paixões têm o poder de atraí-las. Elas querem despertar, direta ou indiretamente, as paixões adormecidas no homem, e atiçá-las. Caso essas formas consigam induzir uma pessoa a essas paixões, então elas se nutrem, mantêm, e fortalecem com a irradiação provocada pela paixão no homem. Uma pessoa muito carregada por essas paixões traz consigo, na esfera mais baixa de seu plano astral, todo um exército dessas larvas. A luta contra elas, é acirrada, e no campo da magia, e do domínio dos elementos, esse, é um componente importante. Sobre isso, entrarei em detalhes no capítulo que trata da introspecção. Além disso, ainda existem elementais, e larvas que podem ser criados por meios mágico-artificiais. Entrarei em detalhes sobre esse assunto na parte prática do livro. Mais um tipo de ser com o qual muitas vezes, o iniciado poderá se deparar no plano astral, são os seres dos quatro elementos puros. No elemento fogo eles se chamam salamandras, no elemento ar, silfos, no elemento água, ninfas, ou undinas, e no elemento terra, gnomos. Esses seres estabelecem, por assim, dizer, a ligação entre o plano astral, e os elementos terrenos. Como se faz a ligação com esses seres, como se pode dominá-los, o que se pode conseguir através deles, são assuntos que deixaremos para serem tratados na parte prática desta obra, e aos quais dedicarei um capítulo especial chamado A Magia dos Elementos. Existem ainda vários outros seres, como sátiros, fadas, anõezinhos aguadeiros, etc. Que poderiam ser aqui citados. Por mais que isso tudo possa se parecer aos contos de fadas, existem, no plano astral, exatamente as mesmas realidades que no plano terreno. Ao estabelecer a ligação com esses seres, o iniciado, através da sua vidência, consegue vê-los a qualquer momento que desejar, eliminando assim, qualquer dúvida sobre a sua existência. A ponto é, por isso, que o iniciado deve primeiro amadurecer, e aprender a provar as coisas para depois poder julgar por si mesmo. O Espírito Como já dissemos antes, o homem foi criado à semelhança de Deus, e, é constituído de corpo, alma, e espírito. Nos capítulos anteriores ficamos sabendo que o corpo, e a alma servem somente como um invólucro, ou uma festimenta para o espírito, e são, portanto, passageiros. Nos capítulos ponto é, por isso, que só um espírito, é a parte imortal do homem, e a sua imagem semelhante a Deus. Não é fácil analisar, e colocar em palavras exatas algo divino, imortal, e eterno. Mas como em qualquer outro problema podemos, nesse caso, nos valer da ajuda da chave do magneto quadripolar. Do princípio primordial mais elevado, o Akasha, da fonte primordial de toda a existência, da matéria espiritual primordial, surgiu o espírito, o eu espiritual com as quatro características específicas dos elementos, próprias do espírito imortal criado à semelhança de Deus. O princípio do fogo, a parte impulsiva, é a vontade. O princípio aéreo revela-se no intelecto, razão, o princípio acoso na vida, ou no sentimento, e o princípio da terra na comunhão de todos os outros três elementos na consciência do eu. Todas as outras características do espírito possuem esses quatro princípios primordiais como base. A parte típica do quarto princípio, portanto, do princípio etérico, Akasha, em seu aspecto mais elevado revela-se na fé, e na forma mais baixa no impulso da autopreservação. Cada um dos quatro princípios elementos aqui citados ainda possui muitos aspectos positivos, ou negativos, de acordo com a lei da analogia da polaridade, ou dos elementos. Todos juntos formam o eu, ou o espírito. Assim, podemos atribuir a força, o poder, e a paixão ao princípio do fogo, a memória, o poder de discernimento, e de julgamento à parte aérea do espírito, a consciência, e a intuição à sua parte à cosa, e o egoísmo, o impulso de autopreservação, e de reprodução à sua parte terrena. O assunto tornar-se-ia muito extenso se quiséssemos mencionar aqui todas as qualidades do espírito em relação aos elementos. Através de um estudo perseverante, e uma meditação profunda, o futuro iniciado poderá estendê-las por si mesmo, levando em conta as leis da analogia do magneto quadripolar. É um trabalho muito gratificante que não deve nunca ser desdenhado, porque sempre produz bons resultados, e em pouco tempo, garantindo o domínio, e o conhecimento dos elementos. Nos capítulos sobre o corpo, a alma, e o espírito, descrevi o homem na sua forma mais completa. Por ocasião da sua iniciação, e por consequência na prática mágica, mística, e dos diversos mistérios, o estudante deve estar ciente da necessidade do conhecimento de seu próprio pequeno universo. A maioria dos escritores excluiu essa parte tão importante, e até básica dos seus livros, por desconhecê-la, ou por outros motivos quaisquer. O plano mental. Assim como o corpo possui o seu plano terreno, e o corpo astral, ou alma o seu plano astral, o espírito também possui o seu plano próprio, chamado de esfera mental, ou plano mental. É a esfera do espírito, com todas as suas propriedades. Ambas as esferas, tanto a material densa quanto, e astral, surgiram através dos quatro elementos, do princípio do akasha, ou das coisas primordiais da esfera correspondente. A esfera mental também se formou dessa maneira, partindo do princípio akashico do espírito. O que ocorre com o corpo mental na esfera mental, ou espiritual, é análogo ao que ocorre com o corpo astral, isto é, através do trabalho correspondente o espírito forma um magneto quadripolar dentro de si, e exterioriza o fluido eletromagnético em sua polaridade, como um fenômeno produzido pelo efeito dos elementos. Assim, como o corpo astral forma uma matriz astral, ou assim, chamado astralode, através do fluido eletromagnético do mundo astral, o fluido eletromagnético do mundo mental também forma uma matriz mental, que liga o corpo mental ao corpo astral. Essa matriz mental, ou mentalode, e assim, chamada matéria mental, é a forma mais sutil do akasha, que regula, e mantém a atividade do espírito no corpo astral. Como já observamos, essa matéria mental, é, ao mesmo tempo, eletromagnética, e funciona como condutora dos pensamentos, e das ideias à consciência do espírito, que entra em atividade através dos corpos astral. e material denso. Assim, a matriz mental, ou mentalode com seu fluido bipolar, é a matéria mais sutil que podemos imaginar no corpo. A esfera mental, é, ao mesmo tempo, a esfera dos pensamentos, que tem sua origem no mundo das ideias, portanto, numa caixa do espírito. Cada pensamento, é antecedido, por uma ideia básica, que assume uma determinada forma, segundo a sua característica, e chega à consciência do eu através do princípio etérico, portanto, da matriz astral, como forma pensamento, ou imagem plástica. De acordo com isso, o homem, não é o criador dos pensamentos, a origem de todo pensamento localiza-se na mais elevada esfera do akasha, ou plano mental. O espírito do homem, é, ao mesmo tempo, um receptor, uma antena dos pensamentos do mundo das ideias, conforme o local, ou a situação em que ele se encontra. Como o mundo das ideias, é o tudo no todo, cada nova ideia, e cada nova invenção. Então, em resumo, tudo aquilo que o homem acredita ter criado, foi extraído desse mundo das ideias. Esse ato de extrair novas ideias, depende da postura, e da maturidade do espírito. Cada pensamento, possui em si um elemento puro completo, sobretudo quando ele contém ideias abstratas. Se existirem, no pensamento, diversas combinações do mundo das ideias, então serão muitos os elementos atuantes entre si, tanto em sua forma quanto em sua irradiação. Só os pensamentos abstratos possuem elementos puros, e também, irradiações polares puras, pois eles derivam diretamente do mundo primordial de uma ideia. Com base nesse conhecimento, podemos perceber que existem pensamentos que, quanto às suas atuações, são puramente magnéticos, indiferentes, e neutros. Relativamente à sua ideia, na esfera mental cada pensamento possui forma, irradiação, vibração, próprias. Dessa maneira o pensamento chega à consciência através do magneto quadripolar, e, é por ele guiado até a sua realização final. Todas as coisas criadas no mundo material tem isso tem, portanto, sua origem, e naturalmente também, seu reflexo no mundo das ideias, através do pensamento, e da consciência do espírito. Quando não se trata diretamente de uma ideia abstrata, então são várias as formas de pensamento que podem alcançar uma expressão. Esses pensamentos são elétricos, magnéticos, ou eletromagnéticos, conforme as características dos elementos predominantes. O plano material desse está ligado ao tempo, e ao espaço. O plano astral, a esfera do espírito passageiro, ou imutável, está ligada ao espaço, enquanto a esfera mental, é isenta de espaço, e de tempo. A mesma coisa vale para algumas características do espírito. Só a assimilação de um pensamento no corpo mental através do aglutinante das matrizes mental, e astral, que na sua forma completa estão ligadas ao tempo, e ao espaço, é que precisa de um certo tempo para chegar à consciência. O curso dos pensamentos se dá de modo diferente em cada pessoa, de acordo com a maturidade de seu espírito. Quanto mais madura, e espiritualizada a pessoa, tanto mais rápidos serão os seus pensamentos no espírito. Assim como o plano astral possui seus habitantes, o plano mental também, os tem. Além das formas pensamento, eles são, sobretudo os falecidos, cujos corpos astrais se dissolveram através dos elementos, devido a sua maturidade, e que mantém suas moradias nas regiões da esfera mental correspondentes a seus graus de evolução. Além disso, a esfera mental, é também, a esfera dos elementares, que são seres criados consciente, ou inconscientemente pelos homens, em função de um pensamento intenso, e constantemente repetido. O ser elementar ainda, não é suficientemente denso a ponto de poder construir, ou assumir um invólucro astral. Sua atuação, portanto, limita-se à esfera espiritual. A diferença entre uma forma pensamento, e um elementar, é que a forma pensamento possui uma, ou várias ideias como origem, enquanto que o elementar, é constituído de uma certa porção de consciência, e, portanto, de um impulso de autopreservação. Mas no restante ele não se diferencia muito dos outros seres vivos mentais, e pode até ter o mesmo formato da forma pensamento. O iniciado utiliza-se desses seres elementares de várias maneiras. Na parte prática deste livro, eu explico como um elementar desse tipo, é criado, mantido, e utilizado para diversas finalidades. Ainda há muito a se dizer sobre a esfera mental, principalmente sobre as características específicas de cada ser individualmente. Mas como estímulo ao trabalho, e para esclarecimento da esfera mental em linhas gerais, acredito que isso, seja o suficiente. Verdade. Abandonaremos agora o microcosmo, portanto, o homem com seus corpos terreno, astral, e mental, e passaremos a tratar de outras questões, cuja solução também, preocupa o futuro iniciado. Um desses problemas, é, sobretudo o problema da, verdade. Inúmeros filósofos já se ocuparam, e ainda se ocupam, e a nós também cabe essa tarefa. Consideraremos aqui só aquelas verdades cujo conhecimento exato somos obrigados a dominar. A verdade depende do reconhecimento de cada um, e como não temos todos a mesma concepção das coisas, também não podemos generalizar essa questão. Ponto é, por isso, que cada um de nós, se for sincero, possui a sua própria verdade de acordo com o seu grau de maturidade, e a sua concepção das coisas. Só aquele que domina, e conhece as leis absolutas do macro, e do microcosmo, pude falar de uma verdade absoluta. Certos aspectos da verdade absoluta com certeza serão reconhecidos por todos. Ninguém duvidará da existência de uma vida, uma vontade, uma memória, e uma razão, ninguém contestará tais coisas tão evidentes. Nenhum verdadeiro iniciado forçará alguém que não está suficientemente maduro, e aceitar, e sua verdade, pois, e pessoa em questão só passaria, e encará-la de seu próprio ponto de vista. Ponto é, por isso, que seria inútil conversar sobre as verdades supremas com os não iniciados, a menos que se tratem de pessoas que desejam muito conhecê-las, e que, portanto, estão começando a amadurecer para elas. Todo o resto seria profanação, incorreto do ponto de vista mágico. Lembre-se das palavras do grande mestre do cristianismo, não joguem pérolas aos porcos. A verdade pertence também, à distinção correta entre a capacidade, o conhecimento, e a sabedoria. Em todos os campos da existência humana, o conhecimento depende da maturidade, da capacidade de assimilação da memória, da razão, e da inteligência, sem considerar se esse conhecimento foi enriquecido através da leitura, da comunicação, ou de outro tipo qualquer de experiência. Entre conhecimento, e sabedoria existe uma diferença imensa, e, é muito mais fácil obter conhecimento do que sabedoria. A sabedoria não depende nem um pouco do conhecimento, apesar de ambos serem, numa certa medida, até idênticos. A fonte da sabedoria está em Deus, e, portanto, no princípio das coisas primordiais, no Akasha, em todos os planos do mundo material denso, do astral, e do mental. Portanto, a sabedoria não depende da razão, e da memória, mas da maturidade, da pureza, e da perfeição da personalidade de cada um. Poderíamos também, considerar a sabedoria como uma condição da evolução do eu. Em função disso, a cognição chega a nós não só através da razão, mas principalmente através da intuição, ou da inspiração. O grau de sabedoria determina, portanto, o grau de evolução da pessoa. Mas com isso, não queremos dizer que se deve menosprezar o conhecimento, muito pelo contrário, o conhecimento, e a sabedoria devem andar de mãos dadas. Por isso, o iniciado deverá esforçar-se em evoluir, tanto no seu conhecimento quanto na sabedoria, pois nenhum dos dois deve ser negligenciado nesse processo. Se o conhecimento, e a sabedoria andarem lado a lado no processo de evolução, então o iniciado terá a possibilidade de compreender, reconhecer, e utilizar algumas leis do micro, e do macrocosmo. Não só do ponto de vista da sabedoria, mas também, em seu aspecto intelectual, portanto, dos dois polos. Já tomamos conhecimento de uma dentre muitas dessas leis, a primeira chave principal, ou seja, o mistério do tetragrammatum, ou do magneto quadripolar, em todos os planos. Como se trata de uma chave universal, ele pode ser empregado na solução de todos os problemas, em todas as leis, e verdades, em tudo enfim, sobre o pressuposto de que o iniciado saberá usá-lo corretamente. Com o passar do tempo, à medida em que ele for evoluindo, e se aperfeiçoando na ciência hermética, ele passará a conhecer outros aspectos dessa chave, e a assimilá-los como leis imutáveis. Ele não terá que tatear na escuridão, e no desconhecido, mas terá uma luz em suas mãos com a qual poderá romper todas as trevas da ignorância. Esta breve descrição deve ser suficiente para que o futuro iniciado saiba como se posicionar diante do problema da verdade. Religião O mago principiante professará uma religião universal. Ele aprenderá que cada religião possui seus lados bons, mas também, seus lados obscuros. Ele conservará para si o melhor dela, e não dará atenção às suas fraquezas. Com isso, não queremos dizer que ele deva adotar todas as religiões, mas que deve dar a devida atenção a cada uma delas, pois cada uma possui seu próprio princípio divino, que a se trate do cristianismo, do budismo, do islamismo, etc. Fundamentalmente ele pode permanecer fiel à sua própria religião. Mas, na verdade, ele não se sentirá satisfeito com os dogmas oficiais da sua igreja, até tentará penetrar mais profundamente no reino de Deus. Esse, é o objetivo da nossa iniciação. O mago deverá criar sua própria visão de mundo de acordo com as leis universais, e esta será a sua verdadeira religião. Ele deverá observar que todo defensor da própria religião, apesar das fraquezas da mesma, está sempre empenhado em apresentá-la como a melhor de todas. Mas, toda verdade religiosa, é relativa, e a sua compreensão depende da maturidade de cada indivíduo. É, por isso, que sob esse aspecto iniciado deve aceitar o direito de cada um, e também, não tentar desviá-lo de sua verdade, criticá-lo, ou até julgá-lo. No amago de sua alma ele poderá até apiedar-se dos fanáticos, ou dos ateus, mas não deverá demonstrá-lo externamente. Cada um deve agarrar-se àquilo em que acredita, e que o deixa feliz, e satisfeito. Se todos adotassem essa prescrição não existiria ódio nem intolerância religiosa, a não haveria realmente nenhum motivo para as divergências de opinião. Todas as linhas espiritualistas poderiam conviver tranquilamente, lado, e lado. Mas, é diferente, quando um buscador, que não se satisfaz com o materialismo, nem com os dogmas religiosos, e anseia pelo alimento espiritual, pede conselhos e instruções, a um iniciado. Nesse caso, o iniciado, tem o dever de esclarecer esse buscador, levando em conta, a sua capacidade de compreensão. O mago, não deve poupar tempo, nem esforço, para transmitir seus tesouros espirituais ao buscador, e guiá-lo, em direção à luz. Deus Desde os tempos primordiais o homem acreditou em algo superior, transcendental, algo que lhe pudesse divinizar, não importando que fosse uma ideia personificada, ou não de Deus. Aquilo que o homem não conseguia assimilar, ou compreender ele atribuía um poder superior, conforme a sua concepção. Desse modo, é que surgiram as divindades dos povos, tanto as boas quanto as más, demônios. Assim, ao longo do tempo, foram adorados deuses, anjos, demiúgos, demônios, e espíritos, correspondentes às mentalidades dos povos em questão, sem que fosse levado em conta o fato de terem vivido efetivamente, ou só na imaginação das pessoas. Quanto mais se desenvolvia intelectualmente a humanidade, tanto menos as pessoas procuravam imagens divinas, principalmente quando, com a ajuda da ciência, foram sendo explicados muitos fenômenos antigamente atribuídos aos deuses. Precisaríamos escrever muitas obras se quiséssemos entrar nos detalhes das diversas ideias de Deus na história dos povos. Aqui, porém, estudaremos a ideia de Deus do ponto de vista do mago. Para o homem comum a ideia de Deus serve como um ponto de apoio, ou um suporte para o seu espírito, para que este não permaneça no desconhecido, ou não se perca nele. Para ele, esse Deus, é incompreensível, abstrato, e inimaginável. Mas para o mago as coisas não são desse modo, ele conhece o seu Deus sob todos os aspectos. E, não é só, porque dedica a essa divindade toda a veneração, pois sabe que foi criado a sua imagem, portanto, é parte dela, mas também, porque seu maior ideal, seu maior dever, e seu objetivo mais sagrado, é tornar-se único com ela, tornar-se um homem Deus. A ascensão a esse objetivo sublime será descrita adiante. A síntese da união com Deus consiste em desenvolver as ideias divinas desde os patamares mais baixos até os mais elevados, até que se consiga a unificação com o universal. Nesse processo, fica a critério de cada um renunciar à sua própria individualidade, ou conservá-la. Os grandes mestres que chegaram lá geralmente voltam à terra com uma determinada tarefa, ou missão sagrada. Nessa ascensão, ou elevação, o mago iniciado, é também, um místico. Só na unificação, caso ele queira renunciar à sua individualidade, é que ele se desintegra voluntariamente, o que na terminologia mística, é definido como morte mística. Como podemos ver, na verdadeira iniciação não existe uma senda mística, e também, nenhuma mágica. Existe somente uma única iniciação verdadeira que liga a ambos os conceitos, em contraposição à maioria das escolas místicas, e espiritualistas que se ocupam de imediato dos problemas mais elevados através da meditação, ou outros exercícios espirituais, sem antes terem trabalhado os patamares inferiores. É exatamente como alguém que quer começar com os estudos universitários sem antes ter passado pelos cursos elementares. Em muitos casos, as consequências de uma instrução tão unilateral podem ser muito graves, e às vezes, até drásticas, dependendo do grau de envolvimento de cada um. Muitas vezes, o erro pode ser encontrado no fato de que grande parte do material provém do Oriente, onde o mundo material, e astral, é encarado como maia, ilusão, e quase, não é considerado. Não é possível aqui entrar em detalhes, pois esse tema extrapolaria os limites desta obra. Num desenvolvimento adequadamente planejado, e escalonado, não há desvios nem fracassos, nem consequências graves, pois o amadurecimento, é lento, e gradual, mas seguro. Se o iniciado escolhe Cristo, Buda, Brahma, Aumar, ou outro qualquer como seu conceito de divindade, é uma questão individual, no caso da iniciação que importa, é a ideia em si. O místico puro vai querer nutrir-se somente no amor abrangente de seu Deus. Geralmente, o Yoga, também segue, só um aspecto divino, o Bhakti Yoga, segue o caminho do amor, e da doação, o Raja, e o Atayog, seguem o caminho do domínio, e da vontade, o Genonayog, segue o caminho da sabedoria, e da compreensão. Se encararmos ideia de Deus do ponto de vista mágico, relativamente aos quatro elementos, o assim, chamado tetragrammatum, o inexprimível, o superior, teremos, ao princípio do fogo, corresponde o poder supremo, e força suprema, ao princípio primordial do ar, e sabedoria, a pureza, e a clareza, de cujos aspectos sobressai a regulação universal, ao princípio primordial da água, corresponde o amor. E a vida eterna, e ao princípio primordial da terra unipresente, a imortalidade, e com ela a eternidade. Juntos, esses quatro aspectos formam a divindade superior. O caminho em direção a essa divindade superior será por nós trilhado na prática, gradualmente, começando na esfera mais baixa, até alcançarmos a verdadeira concretização de Deus em nós. Feliz, é aquele que alcança ainda nessa vida. Ninguém deve temer todo esse esforço, pois todos podem alcançar esse objetivo, pelo menos uma vez na vida. A SESI Desde os tempos antigos, todas as religiões, seitas, escolas espiritualistas, e sistemas de instrução dão uma grande importância à SESI. Em alguns sistemas do oriente a SESI chegou até os limites do fanatismo, o que pode provocar grandes danos, pois o exagero nesse caso, não é natural nem adequado. Em linhas gerais, a mortificação do corpo, é tão unilateral quanto o desenvolvimento de um único lado do corpo em detrimento do outro. Quando a SESI, sob forma de dieta, serve para libertar o corpo de diversas mazelas, impurezas, além de eliminar doenças, e equilibrar desharmonias, então a sua utilização, é correta. Mas de qualquer maneira devemos protegê-la de todo o exagero. Quando alguém trabalha duro, fisicamente, é uma loucura suspender a alimentação necessária à manutenção do corpo, só por causa da yoga, ou algum outro exercício místico. Tais extremos levam inevitavelmente a donos de saúde de graves consequências. O vegetarianismo, na medida em que, não é usado como meio para um fim, como, por exemplo, para a purificação do corpo, não é imprescindível para a evolução, ou o progresso espiritual. Uma abstenção temporária de carne, ou de alimentos de origem animal pode ser adotada só para determinadas operações mágicas, e também, como preparação, mas só por um certo período de tempo. A mesma coisa vale para a abstenção de relações sexuais. A ideia de que alguém possa assimilar características animalescas através da ingestão de carne, é uma grande tolice, e tem origem em uma linha espiritualista que não conhece as verdadeiras leis. O mago não deve dar atenção a esses conceitos. Para o seu desenvolvimento mágico e místico, o mago deve somente manter uma certa moderação na comida, e na bebida, e ter um modo de vida sensato. Não há determinação de prescrições exatas nesse caso, pois a escolha do modo de vida mágico, é totalmente individual. Cada um deve saber o que é mais adequado para si, e o que pode prejudicá-lo, e, é seu dever sagrado manter tudo em equilíbrio. Existem três tipos de assese. Um, a assese mental, ou espiritual. Dois, a assese anímica, ou astral. Três, a assese material, ou corporal. A primeira cabe a disciplina do pensamento. A segunda, o enobrecimento da alma através do domínio das paixões, e dos instintos. E a terceira, a harmonização do corpo através de uma vida moderada, e natural. Sem esses três tipos de assese que devem ser desenvolvidos simultânea, e paralelamente, não se pode nem pensar numa evolução mágica correta. Nenhum desses três tipos deve ser negligenciado, nenhum deve suplantar o outro, para que o desenvolvimento não se torne unilateral. O método para a realização de todos eles será por mim descrito com mais detalhes na parte prática deste livro. Antes de finalizar essa primeira parte, que mostrou todos os fundamentos teóricos da arte mágica, aconselho a todos a não se limitarem a sua simples leitura, mas a fazer de tudo o que foi descrito um patrimônio espiritual através da reflexão, e da meditação intensivas. O futuro mago conseguirá compreender que a ação dos elementos nos diversos níveis, e esferas condiciona a vida. Podemos ver que as forças trabalham, e atuam tanto no pequeno quanto no grande, portanto, no micro, e no macrocosmo, no passageiro, e no eterno. Sob esse ponto de vista não existe morte, na verdadeira acepção da palavra, mas tudo continua a viver, a se transformar, e a se completar de acordo com as leis primordiais. O ponto é, por isso, que o mago não teme a morte, pois a morte física, é só uma passagem, e uma esfera bem mais sutil, que é o plano astral, e de lá o plano espiritual. Ele não deverá acreditar num céu nem num inferno. Quem se prende a essas crenças são os sacerdotes das diversas religiões, para manter seus fiéis sob a sua tutela. Suas pregações morais servem para despertar o temor diante do inferno, do fogo eterno, e prometer o céu às pessoas boas. Para o homem comum, na medida em que ele se sente estimulado pela religião, essa visão, também tem seus lados bons, porque, pelo menos, o temor do castigo no inferno, faz com que ele, se esforce em praticar o bem. Por outro lado, para o mago, as leis morais servem para enobrecer a alma, e o espírito. Só numa alma enobrecida, é que as forças universais podem agir, principalmente quando o corpo, a alma, e o espírito estão instruídos, e desenvolvidos. Segunda parte. Pratica. Instrução mágica do espírito, da alma, e do corpo. Grão 1. Vamos agora entrar na parte prática da iniciação. Não devemos esquecer nunca que o corpo, a alma, e o espírito devem ser instruídos simultaneamente, senão não seria possível obtermos, e mantermos o equilíbrio mágico. Na parte teórica, eu já indiquei várias vezes, os perigos de uma instrução unilateral. Não é aconselhável pressar-se, tudo tem o seu tempo. Paciência, perseverança, e determinação são condições básicas para o desenvolvimento. O esforço empregado na própria evolução será mais tarde e amplamente recompensado. Quem quiser trilhar os caminhos da magia, deve assumir o dever sagrado de exercitar-se regularmente. Devemos ser generosos, amistosos, e condescendentes com o próximo, mas severos, e duros com nós mesmos. Só com esse comportamento, é que poderemos ter sucesso na magia. Nunca se deve julgar, ou criticar os outros sem antes olhar para si mesmo. Não se deve conceder a ninguém o acesso ao próprio reino. O mago não deve falar sobre a sua caminhada, sua escalada, e seu sucesso. O maior poder reside no silêncio, e quanto mais esse mandamento for obedecido, tanto mais acessíveis, e facilitados serão os caminhos a essas forças. Devemos organizar-nos de tal maneira a empregar o máximo tempo possível nessa escalada. Não é necessário permanecer horas tomando cerveja na companhia de pessoas que não tem nada a dizer. O tempo escorre feito água, e não volta nunca. Devemos definir um determinado período de tempo para tudo isso, mas este deverá ser mantido de qualquer maneira. As exceções só deverão ser aceitas em casos totalmente inevitáveis. O homem, é uma espécie muito apegada aos seus hábitos, e quando se acostuma a um certo horário de exercícios, automaticamente será impelido a cumpri-lo sempre. Assim, como se estabelece nele a necessidade de comer, beber, e dormir, também, os exercícios acabarão por tornar-se um hábito. Só assim, ele poderá ter a certeza de ser bem sucedido. Sem esforço não há recompensa. Ao agrupar as instruções dessa maneira, minha intenção foi considerar as pessoas que estão sempre muito ocupadas, mas quem tiver uma disponibilidade maior de tempo poderá executar dois, ou mais exercícios simultaneamente. Instrução mágica do espírito, 1. Controle do pensamento, disciplina do pensamento, domínio do pensamento. Sente-se confortavelmente numa cadeira, ou dê-te-se num divã. Relaxe todo o corpo, feche os olhos durante 5 minutos, e observe o curso dos pensamentos que você tenta fixar. No início irá perceber que uma grande quantidade desses pensamentos precipitar-se-ão em sua mente, na sua maioria pensamentos relativos a coisas, e situações do dia a dia, as suas atividades profissionais, suas preocupações em geral. Imagine-se na posição de um observador silencioso, totalmente livre, e independente. Conforme o estado de ânimo, e a situação em que você se encontrar no momento, esse exercício será mais, ou menos difícil de realizar. Não se trata de perder o curso do pensamento, ou de esquecê-lo, mas de acompanhá-lo com atenção. Devemos, sobretudo evitar pegar no sono durante o exercício. Ao nos sentirmos cansados, devemos interromper o exercício e imediatamente adiá-lo para uma outra ocasião, quando, então assumiremos o compromisso, de não nos deixarmos dominar pelo cansaço. Para não perder o seu tempo precioso, os indianos, por exemplo, borrifam, ou esfregam água fria no rosto, e no peito, e assim, conseguem permanecer despertos. Algumas respirações profundas antes do exercício, também eliminam, e previnem o cansaço, e a sonolência. Com o tempo, o aprendiz descobrirá por si mesmo essas, e outras pequenas medidas auxiliares. Esse exercício de controle do pensamento deverá ser feito de manhã, e à noite, e a cada dia o seu tempo deverá ser prolongado em um minuto, para que em uma semana possamos acompanhar, e controlar o curso de nossos pensamentos por no máximo dez minutos sem nos dispersarmos. Esse período de tempo foi determinado para o homem mediano, comum. Quem achá-lo insuficiente pode prolongá-lo de acordo com a própria avaliação. De qualquer modo deve-se avançar com prudência, pois não há motivos para a pressa. Em cada pessoa o desenvolvimento ocorre de forma bastante individual. Mas não se deve de jeito nenhum seguir adiante antes de dominar totalmente o exercício anterior. O aprendiz atencioso perceberá como inicialmente os pensamentos vão sobressaltá-lo, passando por sua mente em grande velocidade, e dificultando a sua captação. Mas de um exercício a outro ele constatará que o caos inicial irá desaparecendo aos poucos, e eles ficarão mais ordenados, até que só uns poucos surgirão na sua mente como que vindos de muito longe. Devemos dedicar a máxima atenção a esse trabalho de controle do pensamento. Pois ele, é extremamente importante para a evolução mágica, o que mais tarde se evidenciará por si mesmo. Pressupondo-se que o exercício em questão foi suficientemente elaborado, e que todos já conseguem dominar a sua prática, podemos prosseguir com mais uma instrução, que é a instrução mental. O exercício seguinte consiste em não permitir que pensamentos insistentes, e indesejados aflorem em nossas mentes. Por exemplo, ao retornarmos à nossa vida privada, e familiar, devemos estar em condições de evitar as preocupações ligadas ao nosso trabalho profissional. Todos os pensamentos que não pertencem à nossa vida privada devem ser desligados, e devemos imediatamente nos transformar em outras pessoas. E vice-versa, na nossa atividade profissional devemos direcionar nossos pensamentos exclusivamente ao trabalho, e não permitir que se desviem para outros locais, como ambiente doméstico, ou privado, ou qualquer outro. E isso deve ser exercitado até transformar-se num hábito. Devemos, sobretudo, habituar-nos a executar nossas tarefas, no trabalho, ou na vida privada, com a máxima consciência, sem levar em conta o fato de se tratar de algo grande, importante, ou de uma coisa insignificante, pequena. Esse exercício deve ser cultivado ao longo de toda a vida, pois ele agulça a mente, e fortalece a memória, e a consciência. Depois de obtermos uma certa prática na execução desse exercício, podemos passar ao próximo, que consiste em fixar uma única ideia por um certo período de tempo, e reprimir com firmeza outros pensamentos que vêm se juntar a ela na mente, com violentos sobressaltos. Escolha um pensamento, ou uma ideia qualquer de sua preferência, ou, então uma imagem. Fixe-a com toda a força, e rejeite energicamente todos os outros pensamentos que não tenham nada a ver com os do exercício. No início, você só conseguirá fazer isso, por alguns segundos, e posteriormente, por alguns minutos. Você tem que conseguir fixar um único pensamento, e acompanhá-lo por no mínimo 10 minutos seguidos. Se for bem sucedido em seu intento, estará maduro para mais um exercício, que consistirá no aprendizado do esvaziamento total da mente. Deite-se confortavelmente num sofá, ou numa cama, ou, então sobre uma cadeira reclinável, e relaxe o corpo inteiro. Feche os olhos. Rejeite energicamente todos os pensamentos emergentes. Em sua mente não deve haver nada, somente o vazio total. Fixe esse estado de vazio total, sem se desviar, ou se distrair. No início você só conseguirá manter isso, durante alguns segundos, mas exercitando-se constantemente conseguirá um melhor desempenho. O objetivo do exercício será alcançado, quando você conseguir manter-se nesse estado durante 10 minutos completos, sem se distrair, ou adormecer. Seus sucessos, fracassos, tempos de duração dos exercícios, e eventuais perturbações deverão ser anotados cuidadosamente num diário mágico. Mais detalhes sobre isso, serão apresentados num tem instrução mágica da alma. Esse diário servirá para o controle pessoal de sua escalada. Quanto mais consciencioso você for na consecução dos exercícios aqui descritos, tanto melhor será a sua assimilação dos restantes. Em nossa casa, assim, como em nosso corpo, e nossa alma, precisamos sempre saber o que fazer, e como fazê-lo. Por isso, nossa primeira tarefa, é nos conhecermos a nós mesmos. Todo sistema iniciático, de qualquer tipo, sempre impõe essa condição. Sem o autoconhecimento não existe uma escalada verdadeira. Nos primeiros dias da instrução da alma pretendemos ocuparmos com a parte prática da introspecção, ou autoconhecimento. Adote um diário mágico, e tome nota de todas as facetas negativas de sua alma. Esse diário deve ser de seu uso exclusivo, e não deve ser mostrado a ninguém. É um assim, chamado livro de controle, só seu. No autocontrole de seus defeitos, hábitos, paixões, impulsos, e outros traços desagradáveis de caráter, você deve ser rígido, e duro consigo mesmo. Não seja condescendente consigo próprio, não tente embelezar nenhum de seus defeitos, e deficiências. Medite, e reflita sobre si mesmo. Desloque-se a diversas situações do passado para lembrar como você se comportou aqui, ou ali. Quais os defeitos, e deficiências que surgiram nessa, ou naquela situação. Tome nota de todas as suas fraquezas, nas suas nuances, e variações mais sutis. Quanto mais você descobrir, tanto melhor. Nada deve permanecer oculto, ou velado, que sejam defeitos, e fraquezas mais evidentes, ou mais sutis. Aprendizes especialmente dotados, conseguiam descobrir centenas de defeitos nos matizes mais tênues. Dispunham de uma boa capacidade de meditação, e de penetração profunda na própria alma. Lave a sua alma até que o se purifique. Dê uma boa varrida em todo o sua lixo. Essa autoanálise, é um dos trabalhos mágicos prévios mais importantes. Muitos sistemas ocultos, negligenciam-no, e, por isso, também, tem pouco sucesso. Esse trabalho prévio na alma, é a coisa mais importante para o equilíbrio mágico. Pois sem ele, não há possibilidade de uma escalada regular nessa evolução. Devemos dedicar alguns minutos de nosso tempo, na parte da manhã, e também, a noitinha, ao exercício de nossa autocrítica. Dedique-lhe também, alguns instantes livres de seu dia. Use esse tempo para refletir intensamente se ainda há alguns defeitos escondidos. E ao descobri-los, coloque-os imediatamente no papel, para que nenhum deles fique esquecido. Sempre que topar com algum defeito, não hesite, anote-o imediatamente. Caso você não consiga descobrir todos os seus defeitos em uma semana, prossiga por mais uma semana com essas pesquisas até que o seu assim, chamado registro de pecados esteja definitivamente esquematizado. Depois de conseguir isso, em uma, ou duas semanas passe para o exercício seguinte. Através de uma reflexão precisa, tente atribuir cada um dos defeitos a um dos quatro elementos. Arranje uma rubrica, em seu diário, para cada um dos elementos, e anote abaixo dela os defeitos correspondentes. Coloque aqueles defeitos sobre os quais você tiver alguma dúvida, sobre a rubrica indiferente. No decorrer do trabalho de desenvolvimento, você terá condições de determinar o elemento correspondente a cada um de seus defeitos. Assim, por exemplo, você atribuirá ao elemento fogo os seguintes defeitos, irritação, ódio, ciúme, vingança, ira. Ao elemento ar atribuirá a leveandade, a fanfarronice, a supervalorização do ego, a bisbilhotice, o esbanjamento, ao elemento água, a indiferença, o fleugmatismo, a frieza de sentimentos, a transigência, a negligência. A timidez, a teimosia, a inconstância. Ao elemento terra atribuirá a susceptibilidade, a preguiça, a falta de consciência, a lentidão, a melancolia, a falta de regularidade. Na semana seguinte, refleta sobre cada uma das rubricas, e dívida em três grupos. No primeiro grupo, coloque os defeitos mais evidentes, que o influenciam com mais força, e que surgem já na primeira oportunidade, ou a menor estímulo. No segundo grupo, coloque aqueles defeitos que surgem mais raramente, e com menos força. E no terceiro, na última coluna, coloque finalmente aqueles defeitos que chegam à expressão só de vez em quando, e em menor escala. E isso deve ser feito desse modo também, com todas as outras rubricas de elementos, inclusive com os defeitos indiferentes. Trabalhe sempre escrupulosamente, e você verá que vale a pena. É exatamente desse modo que devemos proceder com as características boas de nossa alma. Elas também, deverão ser classificadas sob as respectivas rubricas dos elementos, e não esqueça das três colunas. Assim, por exemplo, você atribuirá ao elemento fogo a atividade, o entusiasmo, a determinação, a ousadia, a coragem. Ao elemento ar atribuirá o esforço, a alegria, a agilidade, a bondade, o prazer, o otimismo, e ao elemento água a sensatez, a sobriedade, o fervor, a compaixão, a serenidade, o perdão, a ternura. Finalmente, ao elemento terra atribuirá atenção, a perseverança, a escrupulosidade, a sistematização, a sobriedade, a pontualidade, o senso de responsabilidade. Através desse trabalho você obterá dois espelhos astrais da alma, um negro com as características anímicas ruins, e um branco com os traços bons, e nobres do seu caráter. Esses dois espelhos mágicos devem ser considerados dois autênticos espelhos ocultos, e afora o seu proprietário, ninguém tem o direito de olhar para eles. Devemos observar mais uma vez que o seu proprietário deve estar motivado a trabalhar de modo preciso, e consciencioso no seu espelho mágico verdadeiro. Caso lhe ocorra, ao longo de seu trabalho de evolução, mais uma, ou outra característica boa, ou ruim, ele ainda poderá incluí-la sob a rubrica correspondente. Esses dois espelhos mágicos dão ao mago a possibilidade de reconhecer, com bastante precisão, qual dos elementos, é o predominante em seu caso, no espelho branco, ou no negro. Esse reconhecimento, é necessário, para se alcançar o equilíbrio mágico, e mesmo a evolução posterior do aprendiz será sempre guiada por ele. Instrução mágica do corpo, um. O corpo material, ou canal. O desenvolvimento do invólucro exterior, isto é, do corpo, também deve andar de mãos dadas com o desenvolvimento do espírito, e da alma. Nenhuma parte de nosso eu deve deixar a desejar, ou ser negligenciada. Logo pela manhã, ao despertar, escove o corpo com uma escova macia até que a pele fique levemente avermelhada. Com isso, abrem-se os poros, e você conseguirá respirar melhor. Além disso, os rins serão em grande parte aliviados de sua sobrecarga. Depois, lave rapidamente o corpo inteiro, ou pelo menos a sua parte de cima com água fria, enxugando-o bem com uma luva, uma toalha áspera, até que fique morno. Principalmente nas estações mais frias, as pessoas mais sensíveis poderão utilizar água tépida, ou morna. Esse procedimento deverá tornar-se um hábito diário, e ser mantido por toda a vida. O seu efeito, é refrescante, e elimina o cansaço. Além disso, deve-se praticar diariamente uma ginástica matinal, pelo menos por alguns minutos, para que o corpo fique flexível. Não pretendo aqui descrever exercícios especiais de ginástica, pois cada um deve escolher aqueles que se adaptarem melhor à sua idade, e preferência. Nesse caso, o objetivo principal, é obter um corpo elástico, e saudável. O mistério da respiração? Devemos também, dar a devida atenção à respiração. Normalmente, todo ser vivo respira, sem a respiração não há vida. Naturalmente o mago precisa saber mais do que só isso, ele precisa saber que inspira oxigênio com nitrogênio, que é absorvido pelo pulmão, e inspirado depois em forma de nitrogênio. Sem respiração, e alimentação, o pulmão não sobrevive. Tudo o que precisamos para a vida, e tudo o que a mantém, portanto, a respiração, e a nutrição, é quadripolar, e quadrilementar, somado ao quinto elemento, ou princípio do Akasha, conforme descrito na parte teórica sobre os elementos. O ar que respiramos, possui um grau de densidade, mais sutil do que aquele da nutrição densa, material. Porém, segundo as leis universais, ambos são da mesma natureza, isto é, quadripolares, e servem para manter o corpo vivo. Examinemos a respiração. O oxigênio está subordinado ao elemento fogo, e o nitrogênio ao elemento água. O elemento ar, é o elemento mediador, e o elemento terra o que liga o oxigênio, e o nitrogênio. O quinto elemento, Akasha, ou elemento entérico, é o elemento regulamentador, o princípio primordial, ou divino. Assim, como no grande universo, na natureza, nesse caso, também, os elementos têm seus fluidos elétrico, e magnético, sua polaridade. Na respiração normal, ou inconsciente, só a quantidade de matéria dos elementos necessária para a manutenção normal do corpo, é levada a ele. Aqui também, a assimilação, se adapta de acordo com a utilização da matéria dos elementos. Mas com a respiração consciente, ocorre o contrário. Se deslocarmos, para o ar a ser respirado, pensamentos, ideias, ou imagens, abstratos, ou concretos, eles serão captados pelo princípio akashico do ar em questão, e levados através dos fluidos elétrico, e magnético, até a matéria aérea. Ao passar pelos pulmões, e ser levada às veias, essa matéria aérea impregnada representa um duplo papel. Primeiro, as partes materiais dos elementos servem para a manutenção do corpo, segundo, o fluido eletromagnético carregado com pensamento, a ideia, ou a imagem, conduz o ar eletromagnético tingido por essas ideias para fora da circulação, através da matriz astral até o corpo astral, e de lá, reflexivamente, através da matriz mental até o espírito imortal. Com isso, nós elucidamos o mistério da respiração do ponto de vista mágico. Muitas linhas esotéricas usam uma respiração consciente e instruída, como, por exemplo, o sistema da Atayoga, até mesmo sem conhecer o processo com exatidão. Muitos já prejudicaram a saúde com seus exercícios respiratórios extremados, principalmente executando essas práticas sem a orientação de um mestre experiente, um guru. Leitores inexperientes podem ter se deixado induzir por essas práticas, talvez por terem vislumbrado nelas uma conquista rápida dos poderes ocultos. Porém estes podem ser conquistados pelo mago com muito mais facilidade, e rapidez, se ele assim, o desejar, através do sistema iniciático universal descrito em detalhes nesta obra. Como podemos ver, não se trata nesse caso, da quantidade de ar inspirado, mas sim da qualidade de ideia que transferimos ao material aéreo. Por isso, não é necessário, e nem mesmo aconselhável, bombear muito ar aos pulmões sobrecarregando-os inutilmente. Você deve realizar seus exercícios respiratórios sem qualquer pressa, devagar, e tranquilamente. Sente-se confortavelmente, relaxe o corpo todo, e respire pelo nariz. Imagine que junto com o ar inspirado estão sendo transferidos ao seu corpo, através dos pulmões, e do sangue, bastante saúde, paz, serenidade, sucesso, ou qualquer outra coisa que você deseja muito alcançar. A imagem deve ser tão intensa, e o ar inspirado tão impregnado com o desejo, que este deve ser quase real. Você não pode ter a mínima dúvida a esse respeito. Para não arrefecer, é suficiente começar com sete respirações pela manhã, e sete à noite, e dentro das possibilidades, aumentá-las gradativamente em uma pela manhã, e uma à noite, a cada dia que passa. Nunca se apresse, e também, não exagere, pois tudo tem o seu tempo. De qualquer modo, só passe a imaginar outro desejo quando o primeiro for totalmente realizado. Para o aluno talentoso, os progressos começarão a se evidenciar no mínimo em sete dias. Tudo depende do seu grau de disposição, e da força do seu pensamento. Alguns aprendizes levarão semanas, ou até meses para a realização de seus desejos. Por isso, aconselhamos no início a não desejar coisas egoístas, devemos nos limitar a desejos tais como, serenidade, saúde, paz, e sucesso. Os exercícios respiratórios não devem ultrapassar o tempo de meia hora, mais tarde serão suficientes dez minutos, em média. Assimilação consciente de nutrientes. A assimilação de nutrientes pelo corpo ocorre do mesmo modo que a assimilação do ar. São os mesmos processos, só que na assimilação de nutrientes os efeitos são mais palpáveis, e densos. Os desejos transferidos à alimentação têm um efeito particularmente forte a nível material, pois estão sujeitos às irradiações densas, e materiais dos elementos. Por isso, se o mago quiser alcançar algo em relação ao seu corpo, ou tiver outros desejos materiais, deverá levar em conta esse aspecto. Sente-se diante de um prato com o alimento que você pretende ingerir naquele momento, e concentre seu pensamento o mais intensamente que puder, materializando seu desejo no alimento com toda a força. Como se esse desejo já tivesse se realizado. Se você estiver sozinho, sem ninguém que o observe, ou perturbe, poderá manter as mãos postas sobre o alimento, abençoando-o. Se não houver essa possibilidade, então concentre na comida o seu desejo, ou feche os olhos. Isso poderá criar a impressão de que você está rezando diante do alimento, o que não lhe ocarretará maiores problemas, e na verdade, é isso mesmo o que acontece. Então comece a comer devagar, mas conscientemente, com a convicção interior de que efetivamente o desejo, junto com o alimento, está penetrando em seu corpo até o último de seus nervos. O que para os cristãos representa a comunhão, deve ser para você a assimilação do alimento, portanto, um ato sagrado. Para evolução mágica, não é conveniente comer apressadamente. Todas as comidas, e bebidas são adequadas para impregnação mágica de desejos, e todas as comidas, e bebidas impregnadas devem ser totalmente ingeridas, isto é, não deve sobrar nada. Nunca se deve ler durante as refeições, infelizmente muitas pessoas têm esse péssimo hábito. Também não se deve conversar, ou falar enquanto se come, devemos comer sempre mantendo o pensamento fixo em nosso desejo. Além disso, devemos tomar cuidado para que não apareça nenhum outro desejo contrapondo-se ao primeiro, como, por exemplo, Quando desejamos saúde durante a respiração consciente, ou mágica, não devemos nos concentrar no desejo de sucesso durante a refeição. O mais conveniente, é pensarmos sempre no mesmo desejo, durante a respiração, e também, durante a refeição, para não provocar oscilações opostas de irradiações em nosso corpo. Nesse caso, vale o ditado, quem tenta caçar dois coelhos de uma só vez, acaba não pegando nenhum. Quem se concentra no mistério da Eucaristia durante a assimilação consciente do alimento encontrará aqui uma conexão análoga. As palavras de Cristo, tomai, e comei, essa, em minha carne, tomai, e comei, esse, em meu sangue, Mostrar-se-ão em seu significado mais verdadeiro, e profundo. A magia da água Não é só na vida diária que a água representa um dos papéis mais importantes, por exemplo, para beber, para a preparação dos alimentos, para lavar, para a preparação de vapor nas fábricas, Mas também, em nosso desenvolvimento mágico, onde o elemento água pode se tornar um fator essencial. Como mencionamos na parte teórica, atribui-se ao elemento água o magnetismo, ou a força de atração. É justamente essa característica que pretendemos utilizar no nosso desenvolvimento. Nos livros sobre a cura pelo magnetismo, e radiações de onde, etc. Já se menciona o fato da água poder ser carregada magneticamente com esse onde. Mas pouco se conhece sobre o modo como essa característica pode ser ampliada, ou utilizada de outra forma. Não só a água, mas todos os líquidos têm a propriedade específica da tração, e por causa da contração, eles retém as influências boas, e também, as más. É, por isso, que o elemento água, principalmente o material denso, pode ser visto como um acumulador. Quanto mais fria a água, tanto maior a sua capacidade de acumulação, ela se torna mais receptiva, no seu peso específico total, quando está a 4 graus centígrados acima de zero. Esse dado, não é muito determinante, pois as diferenças na capacidade de assimilação da água, ou de outros líquidos, até 6 graus centígrados acima de zero são tão insignificantes, e tão pouco visíveis, que só um mago muito experiente consegue reconhecê-las. Quando a água vai se tornando gradativamente mais morna, em função do aumento da temperatura, a sua capacidade de assimilação, vai diminuindo rapidamente. Entre 36 e 37 graus centígrados, ela se torna neutra para o magnetismo. Atenção! Aqui se trata somente da característica específica da força de atração, e seu significado prático relativamente ao magnetismo, o que também, se evidencia no conhecimento dos efeitos mútuos dos elementos, e que é aceito como algo natural. A impregnação, de qualquer coisa, através do princípio do Akasha, e assim, também, da água física, com um desejo pode ser feito em qualquer objeto, e a qualquer temperatura. Um pedaço de pão, a sopa quente, uma xícara de café, ou chá, tudo pode ser carregado magicamente. Porém, essa carga não depende da capacidade acumulativa do elemento água, mas ela ocorre através do princípio primordial da quinta força dos elementos, e age através do fluido eletromagnético do elemento correspondente. Essa diferença deve ser considerada, se quisermos evitar erros. Assim, por exemplo, um prato de sopa quente, pode não ser magnetizado, pois a capacidade de acumulação do elemento água, pode estar neutralizada, ou aumentar demais, em função da força de expansão do calor contido na água, caso a temperatura suba, e mais de 37 graus centígrados. No entanto, mesmo assim, a sopa ainda poderá ser impregnada com o desejo correspondente. Vamos explicar a magia da água do ponto de vista prático. Todas as vezes, em que lavamos as mãos, devemos imaginar intensamente que, com a água, lavamos não só a sujeira do corpo, mas também, a da alma. Devemos imaginar, por exemplo, que o fracasso, a ansiedade, a insatisfação, e a doença são lavados também, e transferidos à água. Por isso, é melhor você sempre se lavar sob uma torneira, para que a água suja escorra imediatamente, e imaginar que junto com a água estão escorrendo também, os seus problemas, e fraquezas. Se você tiver somente uma bacia à sua disposição, então jogue fora a água logo depois de usá-la, para que nenhuma outra pessoa toque. Você poderá também, mergulhar as mãos por algum tempo na água fria, e concentrar-se no pensamento de que todas as fraquezas de seu corpo, e de sua alma serão atraídas pela força de atração magnético astral da água. Convença-se de que todos os fracassos serão transferidos à água, depois de pouco tempo você ficará surpreso com a eficácia desse exercício. Essa água, também deverá ser despejada, logo depois de usada. O exercício torna-se excepcionalmente eficaz, quando realizado no verão, num banho de rio, ao se submergir o corpo inteiro na água, com exceção da cabeça. O mesmo exercício, também pode ser executado, da maneira inversa, isto é, magnetizando-se, ou impregnando-se a água com o desejo antes de usá-la, e convencendo-se firmemente de que a força contida na água transferir-se-á para o corpo durante a lavagem, e que o desejo será realizado. Quem tiver bastante disponibilidade de tempo, poderá conjugar os dois exercícios, isto é, eliminar as coisas negativas numa água, por exemplo, debaixo de uma torneira, ou num recipiente separado, e depois lavar-se com outra, impregnada com o desejo correspondente. No primeiro caso, deve-se usar o sabão, para eliminar melhor as coisas ruins. As mulheres têm mais uma terceira possibilidade, além das duas já mencionadas, isto é, concentrar o seu magnetismo na ideia de que a água torna a cutis de seu rosto mais fresca, jovem, elástica, e atraente. Para isso, é conveniente não só lavar o rosto, mas também, mergulhá-lo na água por alguns segundos. Esse procedimento deve ser repetido pelo menos sete vezes seguidas, pode ser acrescentado à água também, uma pitadinha de bórax. O mago tem mais uma possibilidade a ser considerada, que é o banho magnético dos olhos. Ele deve mergulhar o rosto, pela manhã, num recipiente cheio até a metade com água amanhecida, ou fervida no dia anterior, abrindo os olhos dentro dele. Deve rolar os olhos para todos os lados, repetindo o exercício sete vezes. O ardor inicial dos olhos logo passa, assim, que eles se acostumam à água. Se o aprendiz sofre de algum tipo de fraqueza visual, é conveniente acrescentar à água uma coxão de chá de eufrásia, herba euprasia. Esses banhos oculares tornam os olhos mais resistentes contra as mudanças climáticas, eliminam a fraqueza visual, fortalecem a visão, tornando os olhos claros, e luminosos. Não devemos esquecer de impregnar a água a ser utilizada para tal fim, o nosso pensamento, o desejo, e magnetizá-la. Os aprendizes mais evoluídos, que estão aprendendo a arte da clarividência, também têm a possibilidade de desenvolver essa habilidade através dessa técnica. Antes de passar a descrição de cada um dos exercícios do segundo grau, tentarei explicar o mistério do subconsciente, e seu significado prático. Assim, como a consciência normal, que possui sua morada na alma, e age no corpo, ou melhor, na cabeça através do cérebro, o subconsciente, também é, uma característica da alma, e encontra-se no cerebelo, isto é, na parte posterior da cabeça. Considerando a sua utilização prática na magia, estudaremos principalmente a função psicológica do cerebelo, portanto, do subconsciente. Em toda pessoa consciente de seus cinco sentidos a esfera da consciência normal está intacta, isto quer dizer que a pessoa está em condições de fazer uso contínuo das funções de sua consciência normal. Como constatado pelas nossas pesquisas, não existe uma única força no universo, assim, como no homem, que não apresente o seu oposto. É, por isso, que podemos considerar a subconsciência como o oposto da consciência normal. Aquilo que na consciência normal entendemos como pensamento, sentimento, vontade, memória, razão, compreensão, reflete-se no nosso subconsciente como um efeito oposto. Do ponto de vista prático podemos encarar nosso subconsciente como nosso oponente. A força instintiva, ou impulso a tudo aquilo que não queremos, como, por exemplo, nossas paixões incontroláveis, nossos defeitos, e fraquezas, nascem justamente dessa esfera da consciência. Na introspecção, a tarefa do aprendiz, é decompor o trabalho dessa subconsciência de acordo com a chave dos elementos, ou do magneto quadripolar. É uma tarefa gratificante, porque ele consegue uma segurança total através da própria reflexão, ou meditação. A subconsciência, é também, a força impulsionadora de tudo aquilo que não queremos. Por isso, devemos aprender a mudar esse aspecto, de certa forma hostil do nosso eu, para que ele não só cesse de nos prejudicar, mas pelo contrário, ajude-nos a realizar nossos desejos. Para sua realização no mundo material o subconsciente precisa de tempo, e de espaço, dois princípios básicos necessários a todas as coisas que devem ser transferidas do mundo das origens à realidade concreta. Quando tiramos o tempo, e o espaço do subconsciente, a polaridade oposta cessa de exercer a sua influência em nós, e podemos, então realizar nossos desejos através desse subconsciente. É nesse seu desligamento súbito que reside a chave para o uso prático da autossugestão. Quando, por exemplo, sugerimos ao subconsciente que amanhã, ou num outro instante qualquer, não nos submeteremos mais a alguma de nossas paixões, como fumar, ou beber, ingerir álcool. Bom, então o subconsciente terá tempo suficiente, até o prazo pré-determinado, de colocar obstáculos diretos, ou indiretos em nosso caminho. Na maioria dos casos, principalmente numa vontade fraca, ou pouco desenvolvida, o subconsciente quase sempre consegue nos pegar de surpresa, ou provocar um fracasso. Se ao contrário, na impregnação do subconsciente com um desejo nós lhe subtrairmos o conceito de tempo, e espaço, o que passa a agir em nós, é só a sua pane positiva. A consciência normal, também entra na conexão, e a impregnação do desejo apresenta o sucesso esperado. O conhecimento disso, e a possibilidade da sua ocorrência são muitos significativos, e devem ser considerados por ocasião da autossugestão. A fórmula escolhida para a autossugestão deve ser obrigatoriamente mantida na forma presente, e no imperativo. Portanto, não se deve dizer, eu pretendo parar de fumar, de beber, mas sim, eu não fumo, eu não bebo, ou então, não tenho vontade de fumar, ou de beber, conforme aquilo que se pretende largar, ou obter pela sugestão. A chave para a autossugestão reside na forma presente, ou imperativa. Isso deve ser observado, sob todos os aspectos, e em todos os momentos, se quisermos conquistar o poder da influência sobre nós mesmos, através do subconsciente, com a autossugestão. O subconsciente trabalha com mais eficácia, e intensidade à noite, quando a pessoa dorme. No estado de sono, o trabalho da consciência normal, é suspenso, e predomina o trabalho do subconsciente. Por isso, o momento mais propício para a assimilação de uma fórmula de sugestão, é aquele em que o corpo está sonolento na cama, pouco antes de adormecer, mas também, logo depois de despertar, quando nos encontramos ainda numa espécie de meio sono. Com isso, não queremos dizer que não há outros momentos propícios à autossugestão, mas os dois acima citados são os mais convenientes, pois neles o subconsciente torna-se mais acessível. O ponto é, por isso, que o mago não deve nunca adormecer com pensamentos depressivos, e preocupações que influenciem negativamente o seu subconsciente, pois este continua a trabalhar no mesmo curso de pensamento com o qual a pessoa adormece. Portanto, é bom observar, adormeça sempre com pensamentos positivos, e harmônicos, de sucesso, saúde, e paz. Antes de se decidir pela aplicação prática da autossugestão, faça um pequeno colar de contas de madeira, ou vidro, com cerca de 30, ou 40 contas. Se tiver dificuldades em conseguir o colar de contas, então use um cordão simples no qual poderá fazer uns 30, ou 40 nós. Assim, o pequeno objeto auxiliar da autossugestão estará pronto. Ele serve basicamente para que não se precise contar o número de repetições durante a formulação da autossugestão, e assim, desviar a atenção do exercício. Esse pequeno objeto auxiliar também serve para descobrirmos quantas perturbações surgiram durante os exercícios de concentração, e meditação num determinado intervalo de tempo, para isso, devemos passar de uma conta a outra, ou de um não a outro a cada interrupção. A aplicação prática da autossugestão, é muito simples. Depois de formular aquilo que deseja numa pequena frase, levando em conta a forma presente, e imperativa, como, por exemplo, eu me sinto melhor a cada dia que passa, ou então, não tenho vontade de beber, ou de fumar, ou, tenho saúde, estou satisfeito, e feliz. Depois, você poderá passar a prática em si, um pouco antes de dormir, pegue o seu cordão de contas, ou de nós, e repita a fórmula escolhida a meia voz, bem baixinho, ou só em pensamento, como achar melhor, ou como lhe for mais adequado no momento, e a cada repetição pule para a conta, ou nós seguinte, até chegar ao final do cordão. Então, você saberá exatamente o que repetiu a fórmula 40 vezes. O importante nesse caso, é visualizar, ou materializar plasticamente o seu desejo, isto é, imaginá-lo como se já estivesse concretizado. Se depois de percorrer pela segunda vez todos os nós, ou as contas de seu cordão você ainda não estiver com sono, continue imaginando que seu desejo já se realizou, até adormecer com esse pensamento. Você precisa tentar levar o desejo para o sono. Se adormecer durante a repetição da fórmula, sem chegar ao final do cordão pela segunda vez, mesmo assim, terá alcançado totalmente o seu objetivo. De manhã, quando ainda não despertamos completamente, e ainda temos um pouco de tempo disponível, por termos acordado muito cedo, devemos pegar o cordão, e repetir a experiência. Existem pessoas que se levantam várias vezes da cama durante a noite, para urinar, ou por outros motivos. Assim, elas poderão repetir a experiência várias vezes, e alcançarão os resultados com mais rapidez. Deveríamos ainda mencionar quais os desejos que podem ser realizados através da autossugestão. Nesse caso, vale uma regra geral, podemos realizar qualquer desejo referente ao espírito, alma, ou ao corpo, por exemplo, o aperfeiçoamento do caráter, o combate às características negativas, as fraquezas, as desarmonias, pedir a obtenção da saúde, o afastamento, ou atração de situações diversas, o desenvolvimento de habilidades. De qualquer forma, não há possibilidade da realização de desejos que não tenham nada a ver com a personalidade, como, por exemplo, ganhar prêmios na loteria, etc. Só devemos escolher outra fórmula quando estivermos plenamente satisfeitos com o sucesso da primeira. Quem se dedicar sistematicamente aos exercícios poderá rapidamente convencer-se da influência favorável da autossugestão, e praticar esse método ao longo de toda a sua vida.